Está no ar mais um Toca Podcast, para quem não me conhece, eu sou o Paulo e comigo nessa jornada está Lana Saganfredo. Olá, tudo bem galera? E hoje nós vamos conversar com mais uma pessoa bacana, mais uma história legal, quem será, me diga? Olha Paulo, já vou revelar quem é, mas antes eu vou pedir aquele like para a galera que está chegando agora no canal, já se inscreve e depois, se você gostar ou se preferir, escreva seus comentários aqui abaixo. Agora sim, vou apresentar ela, que é uma das musas da voz paranaense das rádios, ela que é a voz do a voz do rock and roll de Curitiba, Margot Brasil. Obrigada, obrigada. Seja bem-vinda. Gente, posso fazer uma pergunta de saída? Pessoas perdidas, sabe? Qual câmera que olha? A sua é aquela. Na verdade, você não tem obrigação de olhar para a câmera alguma também. Sim. Mas se quiser mandar um tchau para o filho, é nessa daqui. E aí, Margot, beleza? Beleza, agora eu vou apresentar para vocês a Lana, minha amiga, colega de trabalho de desde muito tempo. Muito, muito tempo. É muito bom estar aqui. É muito bom. Gosto muito de você. Eu gosto muito de conversar contigo desde a época da Mundo Livre. Mundo Livre. E você tem muitas histórias até antes disso, da época da Rádio Rock, de outras experiências que amargou. É a voz do rock and roll Curitiba. Não fala aí, né? Aliás, vamos fazer justiça. Minha opinião, ela e a Marielle são as duas vozes do rock and roll aqui na região. Professora de amiga de Marielle sou eu, gente. Nossa, cara, eu ouvi muito elas no rádio. Eu ouvi muito mesmo. Um beijão para a Marielle, se estiver assistindo a gente. Ó, está convidada, hein? Vou mandar mensagem para ela. Mari. Margot, deixa eu começar te perguntando então. Galera que não é de Curitiba, que está assistindo Toca Podcast, que ainda não te conhece. Então, vamos só dar um briefing para a galera. Você é jornalista, né? Sim, eu sou jornalista. Mas trabalhou quase que a vida inteira em rádio, né? Sim, praticamente. A minha carreira, ela é de locutora. E, mais especificamente, de locutora e do âmbito rock e as vertentes do rock. Eu nunca tive, assim, muito tempo ou muita convivência com rádio mais pop. A minha especialidade veio... Eu comecei na estação primeira na década de 90, né? Que era 90.1. Uma rádio muito, realmente, muito de vanguarda, né? Tocava só lá do lado B, não tocava as músicas que tocavam nas outras rádios. E daí, tinha lá punk, blues, reggae, até jazz a gente tocava. Jazz, huge and tudo. Mas tinha uma programação bem diferente, né? Inacreditável. Acho que não tem mais rádio assim, né? Não, nunca teve, depois da estação de roupa, gente. Acho que foi a única, né? Não, nunca teve. Não teve nenhuma. Houve, sim, aquela coisa de rádio pop rock. Pop rock, assim, veio vindo, né? Eu diria que até pra hoje, 2022, a estação seria muito vanguarda. Você acha? Sim, com toda certeza. Porque, assim, a gente acredita que tem muita gente buscando ainda esse tipo de música. A gente ouve rock and roll. Tem gente que vive... O rock não morre nunca e tem espaço pra isso, mas é muito restrito também, né? Você acha que falta investimento, falta visão dos empresários da área? Falta, porque, assim, a estação primeira, ela era uma rádio que não tinha compromisso com números, sabe, de ibope. O que ela tinha? Ela tinha compromisso com aquele objetivo dela, que era mostrar o lado B, de mostrar que o Led Zeppelin não tem só Starway to Heaven, entendeu? E que o Pink Floyd não tem só as mais conhecidas que sabem. Tem uma grande carreira, que tem vários discos. Daí contar, ó, esse disco foi feito em tal ano, quando a pessoa tava morando não sei em que país. Ou um show que foi, ao vivo, foi captado aqui. E o Woodstock aconteceu isso, isso, aquilo. Então, assim, era bem um templo, na verdade. Uma escola, né? Você aprendia muito ali. Quem eram os teus colegas de trabalho nessa época? Bom, eu, o Elinho, o Elinho Pimentel, o dono da estação, que me deu, me abriu a porta pra eu trabalhar até hoje, né? Ele é o dono da rádio. Eu tive como coordenador lá na estação primeira o José Crespo, né? Saudades dele, que Deus tenha. Aí, o nosso coordenador comercial, o Mário Ribeiro, que é meu amigo até hoje. E as locutoras que estavam lá quando eu entrei, eu entrei duas vezes, né? Eu entrei uma... Mas, na primeira vez, quem que tava lá? É, tinha a Gisele, que ela foi me... Ai, gente. Ela foi me treinar, sabe? Meio que não deu muito certo. Ah, tá. Assim, ela teve que sair. E eu tava ali, não tinha nenhuma hora, ela tinha me ensinado a trocar nas picapes, né? E daí, não sei o que aconteceu, até que você correr no estúdio, eu fiquei olhando pra picape. E aí, aqui acabou, eu... E era a Tecniques maravilhosa. Eu não sabia o que fazer. Eu olhei pra picape, eu apertei aqui, aí parou, daí eu apertei lá, tocou, daí eu apertei de novo. Gente. Mas e depois, quem mais tava lá com você nessa época? A Patrícia, a Cris Caixinhos, a Linitia, a Betina e a Adriana, na madrugada. E tem pessoas que trabalham em rádio ainda hoje? A Betina continua trabalhando, a Cris Caixinhos não, a Aline também não, seguiu com o jornalismo, né? Trabalhando no governo, quem mais? A Adriana sim, ela continua a locutora, a Adriana que fazia a madrugada, né? E... Ah, a Patrícia não, a Patrícia fez várias faculdades. E aí depois veio a Marielle, né? Que a gente tava comentando, né? A Marielle já chegou, ó, a gente tá aqui na estação primeira. Depois vem a Alternativa, depois vem a 96 Rádio Rock, e daí vem a Mundo Livre, se eu estou certa nas minhas contas. Então daqui veio a Alternativa, que lá só foi eu, a Aline e a Betina daquele time, né? Aí, e a Cris? A gente sabe que agora, até me perdi, mas acho que não. É que é muita rádio, né? É, muita coisa. Mas daí, quando veio a 96 Rádio Rock, ela era, na verdade, a rádio Cidade Fêmea, né? E daí a gente tinha lá, até o meio-dia, que teve esse acerto de duelinho entrar com uma turma pra fazer uma Rádio Rock, era depois do meio-dia, era a coisa mais louca da minha vida. Eu chegava numa rádio... Isso que a gente já pulou a Alternativa numa boa, né? Mas se vocês quiserem saber, vocês falam. A gente chegava lá, a Betina, ela entrava, meio-dia, ficava até um horário, entrava nesse horário pra frente, e o Elinho, ele mandava uma mochila, tipo uma bala, uma mochila de viagem cheia de CD. E a programação. Sim. E não, e vinha com um cadeado, inclusive. Sim. E a gente, lógico, o valor ali de CDs e tudo. Então a gente pegava e começava a tirar os CDs. Tanto que, veja, a rádio, ela era dividida por minuto, porque até o minuto, meio-dia, ela era a Rádio Cidade FM, depois ela virava 96 em Rádio Rock. Caramba! É tipo o primeiro disco do Sepultura, assim, que era um lado Sepultura, outro lado Trabanda, tipo aquela coisa bem alto custo, né? Sim, sim. Não, e é uma coisa estranha, porque é mais ou menos como você ir pra casa, morando na casa do vizinho. Sim. Chegava lá, tinha uma galera, oi, oi, e a galera tava lá naquela época. E depois do meio-dia era outra vibe, né? Sim, o que vai acontecer com o emprego, sabe? Era estranho, gente. Caramba! E a alternativa também foi assim. Mas a alternativa, a gente foi mesclando com os funcionários e foi fazendo um negócio assim. Agora, na 96, não, ela era Rádio Cidade, depois virava 96 Rádio Rock, e era uma coisa maluca. Você chegar num lugar e você tirar o seu trabalho da sacola, vindo gente que você não conhece, entendeu? E toca o barco. Oi, tudo bem? Porque tô fazendo meu negócio aqui, tá tranquilinho. Aí acabou a Rádio Cidade e eu fiquei lá sete anos, quase oito, na 96 Rádio Rock, que virou 96 Rock, daí teve a... E muita gente hoje te conhece pelo tempo que você ficou na Mundo Livre, né? Em dez anos e meio. A voz da Mundo Livre, dez anos. Dez anos e meio. Olha só. Que ano que você saiu de lá mesmo? 2006. É. Não, 2016. Desculpa, eu entrei em 2006. Nas contas. É assim, lá, na verdade eu fui pra lá, eu fui contratada pela RPC antes da Rádio Ser. Era a Rádio Globo do Rio de Janeiro. Era a Rádio Globo. Eu fui chamada pra fazer horário local, ela era uma repetidora, e daí era a Rádio Globo do Rio de Janeiro, uma rádio assim com um perfil adulto, tipo a Ouro Verde, vamos dizer assim, mas um pouco, é diferente a realidade deles da nossa, né? E ali, eu tinha um horário, que era Curitiba, e eu ficava operando em rede, e às vezes falava. Aí chegou uma hora e eu estava assim um pouco de varde, e eu comecei a ficar, eu sou inquieta, né? E eu decidi fazer um programa de música negra dançante. Olha! Sim, eu toco isso em música dançante, muito. Quando eu vou tocar na noite. Mais sol, assim? Sim, disco, ou sol, tudo isso. Legal. Charme. E daí eu fiz um programa, e daí ele tocava aqui em Curitiba, era uma hora à noite no sábado. E o que aconteceu? Foi uma coincidência, não foi nada combinado. O pessoal do Rio de Janeiro veio. Ouviu. Ouviu, gostou, e pediu que mandasse pra lá. Ah! Então era uma situação bem atípica, que era, não era a rede gerando pra filial. A filial mandava pra rede. Que sensacional. Bem lá, era nome? Acho que era na balada. Que legal. E aí esse sucesso, depois acabou gerando uma programação inteira, inspirou, né? Uma programação inteira, que virou a Mundo Livre, né? Ou não? Foi outra doideira, aliás. Outra doideira? Muitas, existem muitas ainda. Aconteceu que o Elinho, ele queria voltar com uma rádio rock. Ah, legal. Né? Porque ele foi meu chefe também na... Sim, sim. A estação primeira não existia, mas... Não, acabou a estação, aí tinha lá a alternativa meio que fazendo uma concorrência, né? Acabou, daí ficou dois anos sem rádio rock em Curitiba. E isso foi um desespero. Eu lembro disso, eu lembro disso. Você lembra? Sério? Eu lembro disso. Gente, aí eu fui chamada. Eu fui chamada pela Clube. Uma amiga me indicou. A Clube, ela era da PUC. Aham. Rádio que pagava muito bem e tal. E eu entrei, sentei... Mas é dos tritanejão a Clube, não é? E pagode, e samba, e outras coisas que eu... Clube, é bem, é bem. Exatamente. E assim, várias coisas. E assim, eles me colocaram no horário da madrugada, que era pra eu tocar a música que os ouvintes pediam. Mas eu não conhecia as músicas. Eita. E eu não sabia quem cantava e o que que era. E o que aconteceu? Eu cheguei lá... Entendeu a programação? Não tem. Você faz. Aí eu olhei aqui, um monte de CD no armário aqui. Eu falei, meu Deus, eu sei quem é. Poucas duplas eu conhecia, mas tinha Xadê, a Du, graças a Deus. Aí tinha não sei o que lá de samba que eu conhecia. Aí tinha não sei quem. Só os clássicos do samba. Samba, pagode. Pagode eu não conhecia muito, mas sabia. Aí você foi ouvindo pra escolher. E daí eu fui colocando na programação muita coisa que eu conhecia. Claro. Xadê a Du, gente. Mas era madrugada, ninguém tava nem aí com isso mesmo. E eu aprendi com eles. Que ano foi isso? 95, 95, 96. É, por 96 ou 97, não lembro. É, é por aí mesmo. Pelo menos essa época da Rádio Clube que eu digo que eu... Eu tinha um tio que ele tinha um voyajão e ele ia estalar cortinas só ouvindo a Clube FM. Você atacava isso? Era muito engraçado. Tio Marci? Tio Marci, assim mesmo. Finado Tio Marci. Então, daí o que aconteceu foi assim, lá na Clube, e isso eu gosto de frisar, que foi um fracasso tão doído. Mas, gente, foi um fracasso tão doído, mas tão doído, vocês não têm noção. Porque, assim, em tese, eu tinha muitos anos de experiência de rádio, né? E outras coisas, abrindo show, fazendo festival, tocando de DJ. E daí o que aconteceu é que eu cheguei lá e eu fui assim, um... Eu fui um vexame, um papelão do começo ao fim. Porque eu não conseguia pegar o ritmo, não conseguia pegar o jeito. Era uma outra locução, era um outro público, outra música. E os ouvintes foram colaborando com você, né? Mas não deu pra pegar. Ali era o melhor. Era. Porque eu fiz muitas amizades legais e ouvinte de rádio, assim, vamos dizer. Ele é fiel, né? Mas, assim, ele é. E eles faziam, sabe? Eles ajudavam, mas daí a galera falou, ó, valeu. Depois de oito meses, falou, é isso aí. Tô indo, vou pra próxima. E daí não deu uma semana, eu tava em casa, e o Elinho me ligou. E daí ele falou assim, escuta, tá afim de trabalhar numa rádio rock? Eu tô. Eu não sabia do que você tratava. É ele, então tua chance é hoje, você vai tocar DJ num aniversário, que tá tendo um tal barzinho no Juvevê, mas o locutor tal, ele... Não, não. O cara aqui, ele decidiu não ir, simples assim. Nossa. Quer dizer, ele arrumou o furo que o cara deu lá e falou, ó, você vai lá, de graça ainda. Sim. Aham. Vai e aproveita. Não, e foi assim, o cara, ele na última hora, falou, não vou. Mas é na última hora. E daí ele falou assim, Margot, vem pra cá, traz o que você tem, eu vou deixar a coisa minha. Cheguei lá e só tinha uma obrigatoriedade, que era tocar umas músicas árabes, que a moça ia dançar e tal. E eu fiquei tocando. E daí, naquela semana, eu conversei com ele. Não deu uma semana, eu já tava sentada no estúdio. Mais ou menos sempre assim. Foi mais ou menos tipo, salva minha pele que eu te contrato. Exato. Já na alternativa, não. Foi diferente. A estação acabou, deu, no outro dia já foi chamada pra alternativa, pelo Márcio Kaledi. Legal. Depois a Betina foi. E, que mais? É, normalmente é isso. Pedir emprego mesmo em rádio, eu só pedi na estação. Mas vale lembrar que foram três anos pedindo emprego. Caramba. Né? Isso é... Tá sempre ali, né? Focadaça. Margot, e como que começa a tua história em rádio, assim? Quando você era adolescente, criança, você era aquela menina que ouvia a programação inteira de uma rádio, anotava nome de música, gostava de imitar o locutor, ligava pedindo música, não. Não. Como que era essa tua juventude, assim, antes da rádio, assim? Na verdade... Você era uma fanzona de rock, tinha banda? Não, era fã, já conhecia bastante, até... Assim, quando eu era pequena... Aquela que enxou maluca na frente da banda? Caramba, se minha mãe ia deixar... Não? Não. Mas o que você ouvia nessa época? Você não está entendendo. É que quando eu era pequena, o meu tio tinha uma banda de rock, isso eram os anos 70, né? Uau, que banda era? Não sei. Mas era uma banda de rock. Eu era muito pequena. Aham. E acho que pra não incomodar a galera da casa, eles jogavam lá no estúdio, não, no último quarto que meu tio tinha, tocava com a banda, ensaiava. Sim. Sim, eu ficava pequena vendo aquela galera. Eu nunca esqueço de uma menina que tinha um black powder com florzinha. Nunca. Ah, que legal. Nunca. Que legal. E eu ficava na janela, olhando pra fora, criança, assim, sabe? Tipo, não incomoda ficar lá. Em Curitiba mesmo? Sim, Curitiba. E daí o que aconteceu foi o seguinte, esse meu tio e minha mãe também, gostam, sempre gostaram? Não, minha mãe... Enfim. Rock. E daí tinha uma rádio que eles ouviam, que eu não sei qual que era, depois parece que era a Rádio Iguaçu, que foi uma rádio aqui de Curitiba, importante demais pro rock. Enfim, sempre tava tocando rock naquela casa. Fora o samba, né? Porque eu tenho aquela minha avó materna, que ela era nordestina. Ah, você tem um pé no Nordeste. Tem, e no Rio de Janeiro também. A família de Pincô, gente. Sério? Lá do Rio Grande Norte, Bahia, Rio e Paranaguá, por causa de militado. E aí você veio ouvindo essa coisa do samba, misturado um pouco de rock, a tua infância inteira. Sim. Mas era aquela menina fã de bandas de rock, que tinha o banner na porta do quarto? Não. Eu sou uma improbabilidade, sempre, viu? Assim, quando começou lá, pelo comecinho da década de 80, né, que o meu tio me deu uma fita da Janis Joplin, que ele gravou. Uau! E deu pro meu irmão uma duquice. E daí a gente escutava em casa. E daí uma outra coisa começou a aparecer no rock brasileiro, daí no pop rock internacional. E a gente via alguns programas locais, alguma coisa assim. Era muito esparso, mas já peguei. Então eu já era desde pequena. Aí na minha adolescência, começou uma rádio em estágio experimental, estação primeira. Não falava nada, só tocava música e dizia que era uma rádio em estágio experimental. E era muito difícil, porque o rádio era de dial. Sim, você tinha que sintonizar certinho. Então a gente ia dormir, escutando a estação primeira, e no outro dia minha voz estava na rádio, sei lá, não sei, alguma rádio. Ouvindo a benção de uma rádio. Não. Também não. Alguma rádio que tocasse, assim, uma coisa alegre, uma guaranha, um samba. Só que daí o problema é que a estação era a primeira, era muito difícil pegar. Ela não tinha uma sintonia definida, isso ficava lá. E a gente colou o dial com o Superbonder. Nossa, que piada, mãe. Sabe, eu acho que eu pago até hoje, isso aí é outras coisas. É, o pessoal quando diz assim, será que eu colei chicleta na cruz? Ela deve pensar, será que eu colei o Superbonder no dial? É que assim, a minha avó faleceu sem saber que não foi que estragou o aparelho. A gente colou, pra poder ouvir a estação primeira. Vó, querida, desculpa, mas é que foi pelo rock and roll. E era um móvel, gente, não era um rádio. Era um móvel que abria, assim, que puxava o rádio. Os rádios lisos, né? A gente queria escutar a bendita estação primeira. Naquela década de 80, já pro final, eu pegava muito disco, inclusive da minha mãe e da minha avó. Mas da minha avó. Então eu pegava novelas, eu pegava Roberto Carlos e outras coisas, umas bem legais, e levava na raridade discos. Nossa, a raridade de discos, cara. Chegava lá carregada pra levar o quê? Uma Silcinha e Dentes, um The Clash, e sumiam os discos. Como assim, você ia trocando os discos de casa por discos que você gostava? Não tinha internet, era fã clube. Crianças não façam isso em casa. Não sou um exemplo, gente. Tem gente que faz isso, tem gente que as coisas somem de casa aí por, né? Coisas diferentes, né? Tóxicos, né? Piores. Então, gente, não façam. Eu acho muito legal as pessoas me cobrarem na internet eu ter uma postura e dar exemplo do quê, gente? Se eu sou uma roqueira. Eu não sou uma freira. Onde que você vai colocar, enquadrar um roqueiro? Não que não possa, mas exigir de mim um comportamento politicamente correto. Eu acho que é salgada, hein? Voltando. Eu ia lá e a gente não tinha internet. Então, a gente escrevia carta pra fã clube gringo. E com o dicionário Micaelis. Porque eu também não falava inglês naquela época. Olha só. Caramba! E assim foi. Quando eu escutei o The Clash, o Rock the Casper, e no mesmo dia, a Sinédia Conor, Mandinka, eu falei, gente, eu tô ouvindo numa rádio o que eu nunca escutei em lugar nenhum e é o que eu gosto. Acabou. Se descobriu ali. Não, foi ali. Mas a gente foi lá pedir emprego? Não, 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 não. E isso foi em 87, 86, sim, adolescente e tal. Foi quando o meu filho nasceu, ele já tinha o quê? Uns dois anos, mais ou menos? Não, pouco mais. Mais tarde. E eu sempre vi eles chamando meninas pra fazer teste, né? Se você gosta de rock, conhece rock, fala inglês, quer trabalhar na estação, primeira venha fazer um teste. E eu encarei três lá. Caramba! É. E deu. Era muita gente. Era muita gente. Vocês não tem noção. Era mulher assim pra fora da rádio, na calçada. E assim, eu não falava inglês. E tinha gente que dizia, ah, eu fiz CCA, fiz cultura inglesa, eu morei em Londres, eu lá. Isso não fala inglês. Eu lá trocava disco da avó por disco de rock. Aham. Não, mas gente, minha avó, quero fazer um parêntese grande. Ima Sumac. Procurem essa mulher. Se eu não me engano, ela era uma princesa asteca ou maia. Que ela teve um período, uma licença pra poder gravar esse Retirar Desse Mundo, musical. E era uma coisa absurda. Quase nem, hoje em dia, ninguém conhece. E a minha avó tinha. A Ima Sumac. Caramba! Tem umas coisas antigas, assim, que eu acho legal. Em Cartola, eu conheço praticamente tudo. Mas voltando. Fiz um teste, eu tomei uma vaca naquele teste por causa de uma banda chamada Leonard Skinner. Não acredito. Não, eu quero que você vá lá e veja a grafia. É absurda. Depois, eu fiquei todos o santo dia, todos os dias, uma hora. Você falou da banda errada? É porque, assim, se você vê a grafia, é tudo com isso. Sim, sim. É praticamente, não tem vogal. Na verdade, é Leonard Skinner, né? É. Olha lá, olha lá como é que escreve. Agora me diga, como você diria isso antes de eu falar? Bom, eu vou te falar como o Claudião da Cracker Jack fala. Ele fala que vai tocar ali na esquina. Então, aí, quase todas as locutoras falaram, Leonard Skinner, tipo... Sério? Pegou também. E daí, beleza. Porque eu fui até legalzinha, assim, na locução, anúncio de música e tal. Daí, o que aconteceu foi que eu fiquei todos... Isso é bom frisar. Caramba. Todo santo dia. Eu pegava uma hora. Daí, eu gravava elas falando numa fita. Aí, eu pegava, botava a fita. Eu me gravava pra chegar... Pra você se ouvir. Comparando, comparando. E, ó. Seis meses, chamaram de novo. Aí, você foi de novo, lógico. Fui. Daí, o que aconteceu? Chegou lá. Essa vez, daí, eu me ferrei por causa de uma banda que tinha um trema no... Ah! Um trema. Eu já conhecia bastante de rock. O izinho no... É, é. É, né? Husker Jim. Husker Du com trema. É. E daí, ah... Então, gente. Queria tanto que vocês vissem a... Uh! A grafia, sabe? A grafia. Mostra, mostra pra ver que não é moleza. Como que é o nome da banda? Husker com H. Husker Di. D-U com trema. Espaço, né? Depois do Di. Aí, o que acontece é o seguinte. Daí, eu tomei bomba de novo. Aí, eu fiquei mais... Todos os... Era bitolada com o negócio. Que eu falei assim, eu vou, porque eu vou. E eu só falava nessa... Olha lá, gente. Tem trema no começo e no fim. Ah, é. Risker Di, então. Nossa. Ah, eu não saberia falar isso, não. Então, pois é, né? Acontece. Você vê o nível, gente. E é bom. Você vê o nível que era exigido na estação primeira. E o que hoje não é exigido... Em lugar nenhum, né? Chega a ser gritante. É verdade. Gente, você viu, né? Ah, ele manja. Ah, uma banda, não sei o que lá. E tal país. Gente, o que não é exigido hoje... Chega a ser, pra mim, escandaloso. Desculpa. Mas, assim, a pessoa, pelo menos... Ah, não precisa falar inglês. Hoje em dia já não tem mais, assim, digamos, tanto ou quase... Qual foi o maior absurdo que você já ouviu falarem numa rádio, assim, com um nome totalmente diferente? Ai, gente. Sei lá. É porque, assim, eu faço absurdos, mas, assim, tem gente que você sabe que não sabe falar inglês. Você sabe. Que não tem noção, né? Que a pessoa não tem noção nenhuma. E a rádio também não tem, porque daí... A CDC, por exemplo, desse nível? Mais ou menos. Mas é uma coisa, assim, tipo... Tem a banda, agora, do filho e os dois netos do Gilberto Gil, que são os Gilsons. Ah, sim. Sim, maravilhosa. E a pessoa falou Gilsons. Ah, na verdade. Vocês ouviram Gilsons. Que aí, na verdade, é o inverso, né? É a pessoa querendo... Ah, vou americanizar o rádio. E uma outra pessoa fazendo locução, e eu em casa ouvindo, né? Que é muito difícil ouvir rádio. Eu ouço pendrive, essas coisas, né? É, são pronúncias assim... Ah, eu me lembro, na estação, tinha uma joalheria que patrocinava um programa. E a moça, a voz mais linda que eu já ouvi na minha vida, não tinha obrigação de saber, não. Era daqui, joalherias Bergerson. Ah, era Bergerson. Mas isso não. Agora, quando se trata de uma rádio rock, você tá lá. E você tá desanunciando, ou falando de uma banda que é básica, ela é elementar. E você erra. É duro, é duro. É como... Seria como, sei lá, no meu caso, na advocacia, eu me dirigia ao juiz, não em terceira pessoa, como é o certo, mas eu vou falar, requeiro tal coisa, né? É muito elementar, que não é assim, porque eu tô representando outra pessoa. É, é um equívoco, né, gente? É, não. E assim, são características de cada profissão, né? Se você tem habilidades, que você tem que ter. É, sempre vai ter o básico, é. Ah, já vi gente matar, inclusive, pessoas de banda no ar. Jura? Dizer que o Peter Frampton morreu no acidente de avião. O João Gordo, eu sei que já morreu umas sete vezes. Na realidade, já quase morreu umas duas, né? Então, eu ia, eu pensei, fala desse, desse, como é que diz, desse fato de fundo de palco, mas realmente... É que depois que a Rainha Elizabeth já estava morta, acho que pro estagiário da CNN, muito antes de eu morrer, né? Foi. Estava pronta a matéria. Bom, agora a minha preocupação é o Keith Richards, mas essa não é a questão, né? Então, é isso aí. O João Gordo, na verdade, eu fiquei pensando, cara, isso é muito papo, porque a gente não fala, né? Porque a gente vive, assim, meio que conhece as pessoas, e assim, teve uns quase, aí teve uns quase, mas não morreu, né? Então, teve uma pessoa que foi falar, porque teve realmente um acidente com uma banda, com várias, inclusive, mas não foram todos mortos. E a pessoa, inclusive, já era um ex-integrante, com uma carreira, integrante com uma carreira solo, e ela, pulando, que era da manhã tal, que morreu num avião, e eu fiquei assim no carro. Gente! Falei, não. Mas não aconteceu, gente. Isso. É, as pessoas aqui hoje estão conferindo um pouquinho desse bastidor de rádio, que sim, gente, acontece. Você precisa conhecer muito bem do assunto, que você vai falar, principalmente quando é ao vivo, né? Você tá lá, ao vivo, numa rádio, anunciando várias bandas, várias músicas, um mínimo de conhecimento de estudo, eu acho que é super necessário. É que a tua palavra, ao vivo, ela é como um tiro, né? Depois de apertado o gatilho, não volta, né? É difícil, né? E o rádio tem muito disso, né? Digo, muita gente deve achar que é fácil, né? Ninguém tá te vendo, você fala o que quer, e não é bem assim, né? Não é nada assim, na realidade, né? É uma puta responsabilidade de se comunicar ao vivo. E principalmente quando a gente tá falando num mundo tão plural quanto a música, né? Você tá... Vão ter bandas novas, vão ter nomes que você não conhece de banda, ninguém conhece tudo de música, né? Tem esse detalhe. E eu me lembro, assim, dos meus amigos na década de 90, assim, todo mundo bem metaleiro, alguns amigos do interior, né? E nome de banda nunca se falou corretamente, porque a gente também não sabia. A Atalaia, 4 mil habitantes na época. Obituary. Você ia falar obituare, né? Ou então, vamos ouvir o Obituare. Escuta, não tem o CD do Megadeth aí, né? Bom, mas pelo menos eu tava ouvindo coisa boa. Falar o nome errado ali, nessa altura. Não tinha problema nenhum. Obituare. Como é que você falou do Amen Corner que você falava? É que daí o meu R, muito puxado, né? Era o Amen Corner, né? Vamos ver, tem uma fita da Amen Corner aí, né? Gente, eu estudei com eles. Você estudou com eles? Sim, eu estudei com eles. Que mal, assim, ótimo. Sim, nossa, eu o Paulista conheci lá no Linus. Sim. Nossa, no Linus, gente. Agora você denunciou a idade. 53. Uh, não tá linda. Não, que isso? 53, da onde? Esse é o tipo de coisa que não me incomoda. Da onde? Não me incomoda. Linus Barca. Até eu vou deixar aqui, porque vai ficar na internet, que na verdade é a pedra, né? Nasci 15 de julho de 1969, ano de Woodstock. Cinco dias depois que eu nasci, o homem pisou na lua. E se tem uma coisa que eu não tenho problema na vida, é com a idade. Não. Mas é que o Linus Bar é um clássico curitibano, né? Gente. Eu não podia frequentar na época, mas Linus Bar era, nossa... Gente, fervia o negócio lá. E eu gosto disso, porque eu vi tanta coisa, a efervescência da coisa toda. E tanta coisa começou, mudou, outras acabaram. Então, assim, assistir isso, não ver isso num documentário, não ler sobre isso num filme, entendeu? Não escutar dos outros, porque tudo isso é legal. Mas imagina quem viu o que aconteceu. Quem viu aquilo. Então, eu tenho um palpite, tá? Porque é só um palpite por hora, porque ainda não saiu, se não me engano, mas aquele documentário Curitiba em peso certamente vai ter... Ah, cara, alguma coisa. O Linus Bar pelo menos vai ser dito ali, porque é bem isso que você falou. Nós sabíamos que essas pessoas frequentavam ali. Com certeza vai ter alguém que me dizer que... E a gente sabia que tava vendo a história acontecer. Normalmente a gente não sabe o que tá acontecendo na vida. E aí eu me mando uma pergunta pra você, então. É... Porque você viveu o rock dos anos 80. Minha opinião. Talvez a década musicalmente falando mais rica. Você acha isso também? Já... Algumas pessoas já concordaram comigo. Você acha que os anos 80, pro rock, assim, foi um divisor de água? Mas pro rock mundial ou brasileiro? Mundial. Não. Sério? Sério. Porque, assim, se você vê hoje o quanto se tem, na década de 80, a estrutura pra distorção de guitarra, o tipo de caixa, nananã, a mesa, e o que eles não tinham e fizeram com o que tinham, como que eles conseguiram tirar certas coisas da bateria, do baixo, da guitarra, aquilo é coisa de gênio. Sim. Então qual é a melhor época? Qual é a época mais emblemática, na tua opinião? Veja, é porque cada época tem uma importância. Por exemplo, se a gente pegar lá no tempo do Rockabilly, do Tiotone, do Scar, são coisas riquíssimas. As plantações de algodão, de onde saiam os negros, o gospel, então, sabe, os ritmos africanos, a latinidade, é muito difícil, é muito longo, né, essa história, mesmo a gente passando por cima. Mas eu entendi o que vocês estão falando, assim, você começou a ouvir e começou a trabalhar, então vamos falar disso. A década de 70, que precedeu a de 80, obviamente, ela é uma coisa, assim, histórica, histórica, todas são, mas é histórica porque não se... tem que estudar pra entender como que as pessoas fizeram, e elas fizeram aquilo na raça, era, assim, realmente, era o que elas estavam vivendo, sabe, meu Deus, Jimi Hendrix, aquela coisa toda, o Yes. Sim, o Yes, o Yes, e as formações antigas de pessoas que formaram outras bandas, ou saíram em carreira solo. Por exemplo, o Eric Clapton, ele é conhecido no rock, mas ele é um bluzeiro. Ele largou o Cream. Tem um disco muito legal, né, com o Baby King. Riding with the King. Maravilhoso. Então, a tatuagem aqui é a Leila, do Eric Clapton. Ai, que linda. Que era a música do Prefixo da Estação. Até eu ia te perguntar também sobre as tuas tatuagens. Quantas tatuagens você tem? Eu não sei dizer, Elana, mas eu imagino que, não, que saiu de 10, tá aí. Eu sempre digo que eu tenho parque, dá, Zara, eu vou fazer mais um. Ele ia falar isso, né. Então, você tem uma música aqui no braço, você tem, o que mais você tem? Aqui o nascimento do Zion, porque ele teve uma probleminha de cordão umbilical e outras coisas durante a gravidez, ele lutou muito pra viver. Show. Pra chegar, nasci e pra sobreviver. Aqui é o Roberto, meu filho, pequenininho. A Vida Fantástica foi a última que eu fiz, porque eu acho que é uma das frases mais incríveis que eu já ouvi na minha vida, porque ela é as voltas da vida. E você tem uma lua toda estilizada. Merendi. Tiago Silva. Linda. Aqui foi o Cris. Linda. Isso aqui em São Paulo, quando eu morei lá, paravam muito. Qual foi a primeira tatuagem? Ah, foi atrás, um M. Muito anos 90, né. Atrás. Lá atrás, nos vindo às costas. A primeira, sim. Ai, fiz uma tatuagem. Sim, sim. Chegou em casa toda, toda. Fizou com o Paulão Tatu, que ele com o Costa, que fizeram. Você subir as escadas do Circus. Então, a gente vai colocar aqui assim, gente. Ou vocês pegam, escrevem no Google. Vão procurar o que foram esses lugares. Ou o Circus era um bar inacreditável da década de 90. Maravilhoso. Que de Curitiba. E daí você subiu uma escada e tinha uma parede maravilhosa pintada por esses dois tatuadores incríveis, o Paulão e o Costa, né. Ele chegou, acho que morar na Espanha. Então, eu tenho nenhum tatuador. Acho que só, é. Eu só fiz duas tatuagens com o Tiago mesmo, Silva. Cada uma, às vezes, é em outro estado, outra cidade, tudo. Cada uma com uma história, com um momento diferente da tua vida, né. Tudo tem um significado. Nenhuma foi moda. Todas elas têm. E, aliás, eu quero dizer pra galera que tá assistindo esse programa, que tá reconhecendo um desses lugares que a Margot contou aqui nas histórias. Escreve pra gente aqui nos comentários. Compartilha a sua experiência também. Mas sabe que, até pra contextualizar, porque é óbvio, né, caso você não tenha percebido, nós somos de Curitiba, por isso falamos daqui. Mas é que, basicamente, assim, se há uma importância de quem não é daqui ouvir, pelo menos pra ter uma noção desses lugares, é que, não à toa, Curitiba é considerada a capital do rock. Sim. Então, muita coisa se desenvolveu nesses bares, nesses lugares que nós estamos comentando. assim como quem escuta a história do Legião Urbana vê aqueles pontos lá em Brasília, né, que eles visitaram lá, que o Cadu Lambac levou, o André Molina, tudo, que escreveu a biografia do Legião Urbana. Aliás, do Legião Urbana, não, né? Do Renato Russo. Do Renato Russo, né. Então, assim, a importância desses lugares, como se a gente fosse falar de São Paulo, falaríamos ali do Túnel do Rock, tem outros lugares que são emblemáticos, né. E Curitiba também teve. E aqui, exatamente, porque a cena aqui, inclusive do heavy metal, é... Nossa, o Sul é heavy metal, né. Sim. Eu diria assim, que o Curitiba não tá no eixo do Rio-São Paulo na questão econômica e porque, vamos dizer, o pessoal da gringa, quando conhece o Brasil relativamente bem, já fala Rio de Janeiro, São Paulo, Bahia, Curitiba ainda não... Ainda não entra, né. Já entra mais depois a questão de internet. O Brasil tá começando, né, a ficar bem interessante, né. Não. Eu acho que não. Não. Não, mas tudo bem. Não, o que eu digo de show é assim, eu entendo o que você tá falando, mas eu tô falando do rock, a gente tá no rock, né. Sim, sim. A Eroanda. Ah, claro, claro. Eu vi o BB King lá. Sim, sim. Eu vi a Cassia Heller, eu vi todo mundo lá. Falta uma casa pra fazer isso. Então, mas assim, quando eu tô dizendo que eu acho que Curitiba tá começando a aparecer mais no mapa dos shows do mundo do rock, é que eu quero dizer assim, as pessoas estão percebendo, por exemplo, quando a gente vai num show, sei lá, vou imaginar que você tá indo num festival de rock e vai estar na pedreira. E você vai ver gente de tanto lugar diferente. Sim. Que a gente começa a pensar assim, cara, aquela pessoa que iria pra São Paulo pagar caríssimo numa hospedagem. Ela prefere vir pra cá. Longe do show pra pegar cinco metrôs, num lugar que ela nem conhece. Às vezes com pessoas, vai lá pro Rio de Janeiro, todo um jeito de lidar com as coisas diferentes. Sim. Que aqui, qualquer lugar que ele tá, ele tá 40 minutos do show, 30 minutos do show, é muito mais barato se hospedar aqui. Não, daí eu tenho, volta toda a fita, corta, faz uma edição. Curitiba é melhor. Sim, é completamente assim. E se preciso do meu sangue, é. É. Curitiba tem uma viabilidade pra show, a pedreira é absurda. Falou o que tinha que ser dito. A viabilidade é muito grande. Pra tudo. Pra o empresário, pra banda, pra atração, pra o público, pro turista. Você comeu um misto quente aqui, não vai custar 60 reais. É. Tem tudo isso. E a gente tem que lembrar que muitas pessoas... Nossa, eu odeio isso. É, e muita gente que sonha, como eu sonhava quando era adolescente, provavelmente você também, sonhava ir num show de rock e ia lá contar o dinheirinho e pensava, puta merda, não dá pra ir, porque é muito caro. Porque você consegue pagar o ingresso, mas não consegue pagar. E ainda hoje isso acontece muito. Tem uma molecada aí, juntando as mesadas e fala, ai, pra onde é que eu vou, puta? Mas São Paulo, o hotel mais barato custa tanto. Dois milhões. É, longe, tem que pegar metrô, tem que pegar Uber e ia caro. E metrô é aquela coisa, São Paulo tem várias linhas, depende de cor, você tem que ficar... Nossa, quando eu morei lá, eu parei em tanto lugar estranho. Eu não sei como eu fui parar na China. Nossa. E a gente percebe isso, quando você vê gente de muitos lugares, e volta e meia acontece, quando a gente sai sábado de manhã pra dar uma corridinha, nós dois passamos ali pelo Bosque do Papa, às vezes encontra aquela pessoa com a camisa do show que vai ter no dia, você pode olhar e pensar assim, já, de cara. Cara veio de fora pra assistir. Essa pessoa veio de fora e tá aproveitando agora. Sim, sim. Pra passear da cidade. É, e uma vez, lembra que a gente até perguntou pra uma pessoa que veio num show, não lembro de quem? Falei assim, não, eu vim pro show, tô aproveitando pra conhecer a cidade, é muito mais barato do que ir pra São Paulo. Claro que é, claro que é. O pessoal de lá vem pra cá. Né? Né? Curitiba, e nisso você tem, de novo, toda razão. Ela é muito especial porque ela junta muitas coisas. Ela tem uma cidade que tem atrações turísticas, ela é uma cidade meio, aquela coisa do inverno, aquele charme e tal. E Curitiba é a cidade rock do Brasil, não adianta. Pode sapatear, pode gritar, pode me odiar, né? Nós temos um feriado no dia do rock. Então, Curitiba é a cidade... Curitiba é conhecida fora daqui por duas coisas. Ser a cidade do rock e o celeiro do maitai do Brasil. É verdade, é verdade, é verdade. Você é da arte marcial também? Então, eu diria que sim, que eu sou, mas eu só treinei... Não praticante. Dez anos, não, não mais, né? Mas já vim a vida inteira, eu acompanhei... Eu treinei um tempinho no maitai, gosto muito. Ah é? Com quem você treinou? Com o meu querido Cristiano Padilha. O cara já é... Então... Pensa num cara graduadaço, uma pessoa maravilhosa. Meu professor até hoje, a gente faz musculação junto. E me fez gostar do maitai, me fez muito bem. E realmente, Curitiba nós temos grandes referências, né? No rock and roll e na arte marcial. Nossa, que vão pra fora e são realmente conhecidas. Sim, ele inclusive foi pro UFC agora, um tempo atrás, porque ele tava treinando um curitibano, me sumiu o nome dele agora, que ele era o treinador de maitai dele. Então, então, é o pessoal, assim, mais antigo, o Dimar, né? O Noguchi. O Noguchi. O Ednei, obviamente, né? Que, inclusive, a gente foi namorado um tempão. Wagner Tiburcio. Eu sempre tava ali, eu ia em luta, eu via em várias coisas, em campeonato, e meu filho fez, o Zion fez um pouco, fez jiu-jitsu, tudo. E eu acho muito bacana, porque quando a pessoa associa isso com violência, ela tem que entender uma coisa, a questão da violência, ela pode estar em qualquer pessoa, e não estar em um esporte. Agora, ou a técnica, né? Pra você fazer várias artes marciais, moitai, jiu-jitsu, MMA, e a disciplina... Sim. É apertada. Exemplar, né? É apertada. Da mesma forma que eu acho que o rock faz muito bem pros filhos também, sabia? Nossa, nem fala. Então, meu filho, quando era adolescente, ele chegou e falou assim, escuta, mãe, eu queria... Porque eu deixei o Roberto frio, sabe como? Eu não fico catequizando ninguém. E aí ele falou assim, eu queria aprender sobre rock. Eu falei, então tá bom. Eu vou te dar três referências, você vai lá, você pesquisa, você ouve, e ali você vai entender todo o rock. Você tem que pesquisar. Aí eu falei pra ele, vai ouvir Cartola, vai ouvir Ramones, veja o... Não é marca de roupa Ramones, né? Tem gente que acha. Não, não é a marca da camiseta da lojinha do Brechó, nem da lojinha da lojinha do shopping. Sério, gente. Sério. Eu não acredito nisso. Aham, pode crer. Então vamos lá. Cartola, Ramones e... Ela tá estabelecida. Pera, até me perdi. Então, eu falei, veja o filme Sex Pistols, escute Cartola, Ramones e Red Zeppelin. E o resto ele fez. Ele baixou todas as discografias. Aí já veio o Metallica, não sei quem. Quantos filhos você tem, Margot? Não, eu só tenho um filho, o Zion. Desculpa, não. Eu só tenho um filho, que é o Roberto, né? E o meu neto, que é o filho do Roberto, é o Zion. Teu neto. Sim, todo mundo pensa que ele é meu filho porque ele é a minha cara, né? É do primeiro relacionamento do Roberto. Então, assim, ele foi gestado na minha casa, nasceu na minha casa, prematuro, cheio de questões, assim, muito. Mas ele é muito. Quantos anos tem o Zion? O Zion agora tem nove. Ele nasceu com oito meses, gente, com o tamanho de seis. Dois quilos. Queridinho. O TI, nananá. Ou seja, ele já é heavy metal desde que nasceu, né? Porque todo mês a gente quase perdia ele e a mãe dele, inclusive. Olha aí, ó. E daí, assim, quando ele nasceu, ele foi criado no meu colo. Entendeu? E tá crescendo assim. Agora, o Roberto casou há alguns anos, né? E teve a Yasmin, que é pequenininha. Eu adoro esse nome, acho muito bonito. Bonito, né? Então, e... E me perdi. Eu sei que eu tenho um filho, eu tenho dois netos. E é muito bacana. E também não faço, não faço ficar ouvindo nada. O Zion gosta muito do Alok. Ah, ele gosta do Alok. E quando chegou lá em casa dançando, eu falei, gente, mas como é que é mesmo? Eu também gosto. Aí, uma curiosidade, Yasmin gosta de Red Hot Chili Peppers. Uau. Olha só. Sozinha, gente. Sozinha. Que idade ela tem, hein? A Yasmin fez quatro. Caramba. DNA mesmo, só pode ser. Uma rockzinha mirinha aí. E tem algum show, assim, que você já sonhou que você não pôde assistir? Harry Clapton. Ah, mas esse ainda tem chance, né? É. Tem muito show que eu queria. Agora, já teve show que eu fui que eu falei, gente, sério que eu tô aqui mesmo? Que foi Ramones, Sepultura. Nossa, 94. Ramones, Sepultura. Raimundos e Viper. Eu e a Betinha, a gente chegou lá. Minha mãe deixou a gente lá no São Lourenço. Já tava começando o Sepultura. Você é fã do Sepultura? Você gosta? Gosto demais. Eu sou muito fã também. Gosto muito do Sepultura. Gosto da fase mais atual deles também? Eu gosto. Eu gosto de tudo. Ou você é uma daquelas viúvas do Marcos Cavalera. Não, não. Eu também não. Na verdade, eu acho assim, que o Sepultura tem um DNA. É mais ou menos como o Santana. Você escuta, você já sabe que é Sepultura. Tem alguma coisa ali que marca. Entendeu? O Délique é um cara incrível também. Eu gosto de ele. Ele canta muito. Já abri show pra eles com as duas formações, né? E quando a gente chegou, chovia. Mais chove. Meu Deus do céu, como chovia naquele dia. Eu lembro disso. E daí a gente subiu e alguém tava na área que ali, a gente chegando, sobe aqui à direita, que é a área de imprensa. Sim. Então a gente via a chuva assim, ó. A chuva era assim. Ela não era reta. Ela caía de lado. De lado, na diagonal. E eu vi o Sepultura. Na minha opinião, no que eu vi, o Sepultura levantou mais o público. Sim. Era assim, gente. Ali de cima era um mar de cabeça. Mar. Mar. Era muito mar. Esse show, ele é bem emblemático, né? Sim. E daí, e ver o Ramones, quando o negócio tava louquíssimo, a eletricidade. Eles foram lá pra frente, tomando chuva. e ir cantando. Gente, eu não acredito. Às vezes eu falo, você é mesmo? Que eu assistisse shows? Apresentei, é, Lupa Luna. É. Tava fazendo backstage, entrevista, era uma loucura. Sobe e desce, faz entrevista, fotografa. Então tem muita coisa na minha vida que assim, eu nunca esperei. E tem umas que eu não acredito até hoje, inclusive. Eu acho que eu vivi um pouco disso também, tanto no Lupa Luna, quanto em outros shows e outros festivais, né? Eu tive o privilégio de conhecer tanta gente BB King, assistia e era. Ela tomou um não do BB King? Ela já te contou isso? Não. Ela tomou um não do BB King? Essa história, acho que eu não contei aqui ainda, a gente tava cobrindo o BB King, assistimos o show e na saída, era lá no Teatro Guaíra, eu tive um insight, eu falei pro meu cinegrafista que tava comigo na época, eu disse assim, a gente vai até o hotel do BB King, elas vão me encontrar na porta. Eu quero ver esse cara entrando, eu quero ver ele na minha frente, eu quero poder falar com ele. E aí, na lojinha do show oficial na saída do Guaíra, eu fui lá e comprei duas camisetas. Eu pensei, eu vou levar essas duas camisetas e vou pedir pra ele assinar. Nossa, ele vai se sentir prestigiado, né? É isso que você pensou, né? Mas eu pensei, ah, eu preciso ter uma recordação nesse momento, porque eu não tava acreditando que eu tava vendo o BB King na minha frente, né? E foi o último show dele em Curitiba, eu tava bem emocionada. Chegamos na porta do hotel, ele tava pra chegar, tava bem na hora, assim, acho que eu cheguei e uns cinco minutos chegou a van. Tinha alguns fãs perdidos, Molina, meu amigo querido, mais alguns fãs estavam ali comigo e todo mundo com CD ou com disco ou com alguma coisa pra ele assinar. Quem era a única que tinha uma camiseta na mão? Eu tinha camiseta. Cheguei lá na hora, ele assinou CD, ele assinou plaquinha, ele assinou não sei o quê, quando eu fui entregar minha camiseta, ele olhou pra mim e falou, no t-shirt. Você tomou um não? do BB King. Eu tomou um não do BB King. Ele pode. Mas eu acho que isso é cláusula de contrato, viu? Provavelmente. E era uma loja oficial? Era oficial. Alguma coisa de contrato. Mas provavelmente porque é muito mais fácil ele chegar a ter ele uma camisa falsificada do que uma original que eu não adoro e não assino. Paguei caro aquela camiseta. É, sempre é. Sempre é. As originais são. Sim, original. Aí eu tenho uma questão meio triste, tem a galera que compra vai levar pra pegar autógrafo e vender. Não, era pra mim. A pessoa consegue... Não. Cara, eu queria estar aqui na toca com ela. E depois querem levar lá no trato feito lá nos Estados Unidos lá pra vender na casa de penhores. Sim, sim. Aí eu ia colocar num quadro. Total, era o que eu iria fazer também. Mas levei um não do BB King, mas tudo bem. Mas eu já levei não de gente bem bosta. Sério? Uh! Aí é duro, né? Na vida. Aí é duro, né? Ah! Aí não dá. Você levou do BB King, cara. Isso é zero. Você tem uma história. Agora você pensa uma pessoa bosta de dar um não. Isso é um problema. É. Nós já levamos e não vamos falar o nome da pessoa aqui. Mais de um. Nesse ano. Nós dois levamos de um cantor aí que... Mais de um. E aí, toma mal não, mas já estamos acostumados. Mas tá tudo bem. Não tem problema. Gente, no Lupa Luna, eu me lembro de uma pessoa que bateu a porta do camarim da minha cara. Você tá brincando? Não, eu não tô. Mas tava até um paus de amor aquele evento? Ou a pessoa não tava na vibe? Eu não sei se a pessoa... Não, é uma pessoa muito famosa. Muito aqui no Brasil. De mais de 40 anos de carreira. E assim, às vezes, eu não sei se eles estão irritados ou se eles já estão... Já tem um comportamento dificilzinho. Não tava no bom dia. Não sei. Porque assim, eu lembro que eu fui e eu tinha a prioridade que era a rádio, né? Sim. A gente tava promovendo a Mundo Livre. E daí eu tava indo, era a primeira... Pau! Ele. Mas, cara, se eu não desse uma requadra na cara mesmo... Aí eu virei e falei assim, então, eu não vou mais fazer entrevista com esse cara. Eu não vou mais. Vamos ver, vamos arrumar. Não tem a arrumar. Vocês não estão entendendo. Faz igual a BB King, no interviews. Não? Não. Não. você não tá entendendo. Não. Ponto.com.br. Se ele saísse de lá me chamando, eu não ia. Eu sou uma pessoa. Caramba. Então, assim, pelo amor de Deus, me respeita. Ou então, a primeira pergunta seria assim, quando não está sendo o que o senhor faz pra viver? Depois de bater a porta na minha cara, você gostaria de dar uma entrevista? Boa. Ao vivo ainda. Então, e no Lupa Luna, eu me lembro que teve... Ele teve essa coisa, vamos dizer assim, democrática, né? Sim. De ritmos, teve sertanejo e tal. Então, daí teve uma galera que ia chegar lá e todo mundo que ia entrar pra dentro dos camarotes e fechar a porta. Eles iam passar no corredor. Eu falei, peraí, gente, o que tá acontecendo aqui? É isso. com a vossa santidade que a gente tá chegando. Que a santidade tem, né? Né? E assim, como assim, gente, exigindo que a gente fique preso? Sabe? Eu tô na rádio que tá patrocinando da empresa de comunicação. Todo mundo pra dentro. adivinha? Eu acabei ficando presa dentro do camarim junto com o Donovan Frankenheiter. Que era uma das atrações que, por acaso, tocava na rádio. E era milhões de vezes. Não foi de todo mal, então? Milhões de vezes. Não foi de todo bom. Da pessoa que tava passando no corredor. Que irida. A gente ficou conversando, ele perguntou o que tá acontecendo. Eu falei, olha, realmente eu não sei. Eu não ia falar. Não, claro. Eu não sei. Tá algum problema técnico. Acho que não sei. Vamos esperar aqui um pouco e tal. Ele não tava entendendo. Aí eu comecei a fazer já entrevista com ele. E já adiantei o Donovan Frankenheiter. Mas são os caprichos do mundo do rock, né? Os bastidores. É, tem... Mas, puta, como tem capricho? Mas não foi o rock. Eu só avisando. Ah, não era? Não era de rock. Entendi. Mas no mundo da música de forma geral. Dizem que é... Tem bastante gente aí que quer umas coisas meio diferentes, né? Você chegou a fazer várias entrevistas com muitos artistas bem famosos. Vamos lá. Vai contando aí. Quem você se lembra, assim, quem são talvez os top 10 aí dos mais famosos que você entrevistou na vida? O Bruce Dickinson do Iron Man. Olha! Foi a primeira entrevista que foi feita via satélite. Nossa! Quando tinha uma tecnologia aí que era satélite, não sei o que lá. Não é um celular simples. É uma tecnologia que eu não me lembro. Porque eu sempre tô na mesa correndo e pensando em outra coisa. E daí a gente ligou e caiu algumas vezes. Mas era muito engraçado que ele atendia. E ele dizia Hi, man. How are you? Daí caiu. Sim. Foi umas três vezes. Daí a gente começou a falar muito pouco. Daí quando eu entrava no ar, né? Pelo link no Q e tudo mais. A gente conseguia preparar nas últimas duas ligações que mantiveram a linha. A gente conseguiu trocar uma ideia quanto foi pro ar que caiu. E pessoalmente? Então... Ah! E o Tchum? No Rio de Janeiro. Só, gente. Que conversou com o Bono. Não, o Bono... Sim, mas era separado. Ah, tá. Porque o Adam... Morri. E o The Edge tá um numa sala, né? E o Bono na outra. Então, assim, tinha muita gente aqui e tinha muita gente aqui, mas tava mais suave pra eu entrar. Tava o pessoal lá da Itapema, FM, numa outra de rádio rock do Rio Grande do Sul e tal. Então eu passei, dei oi pro... Assim, de longe, aquela coisa, assim. Foi no Copacabana Palace. Uau! Sim, aham. E daí foi assim... Eu lembro que... Eles são apaixonadíssimos pro brasileiro. Mas é uma coisa absurda. Sabe? Tipo assim, você se mexe, ele quer saber o que tá acontecendo. Eles gostam da comida do Brasil, da roupa do Brasil, das pessoas. A gente também ama eles. Sim, e foi engraçado, né? Porque eu sei da ligação de religião. É que... É um climão aqui, gente. Ela olhou pra mim é porque eu não sou, assim... Ele não é fã do YouTube como eu. Eu já fui pro show, já fui sozinha, já fui lá no meio, já... Ela chegou pro... Ai, eu vou pôr pra janta. Eu falei, vai. E se o bando me der um beijo? Eu falo... Pô, beijada, vai embora. Pede pra ele te levar pra ficar uns seis meses na casa dele. Vai pra ir longe. Ah, boa. Então, o YouTube foi bem legal a entrevista. E foi uma tolice que eu fui falar porque é uma coisa normal. Eu sei que eles têm uma ligação com religião. Era bastante forte pelo que eu acompanhei da banda. E é o normal da gente dizer aqui no Brasil. Ai, tchau. Deus te abençoe. Fica com Deus. E quando eu falei Get Bless You... Nossa, os caras piraram, cara. Aí nem eu entendi o que tava acontecendo. Sabe aquele momento que você pensa, mas é que tá acontecendo alguma coisa aqui? Não. Tipo assim, você fica naquela... Vou olhar pra trás. Eles ficaram muito frenéticos. E aí, ó, baixista da Silicon Bench's, o... Do Yes, o John... Não lembro agora o nome. Você que entrevistou o Blaise Bailey? Não, eu entrevistei Paul Diano. Ó, show, hein? Show, hein? Família Iron Maiden completa. Sim. Ele entrou, eu nunca esqueço, é nessa rádio que eu trabalho. O prédio era 96. E entrou... O homem é gigante, gente. gigante. Ele é alto. Ele é muito alto. E do lado de tudo. E ele entrou parecia um viking, cara. Ele, cabeça raspada, eu falei, meu Deus... Sabe aquela coisa que você pensa, meu Deus? Muitas vezes eu pensei, meu Deus, muitas. E eu falei assim, e eu preparo sempre antes da entrevista, eu brico o convidado, brico, pra ver aonde eu não devo ir e aonde eu posso ir. Eu deixo mesmo assim, eu tenho o canal... O que você quer? Você quer falar da sua vida pessoal, do teu disco, do show, que nem o Lobão fazendo isso, um dia ele, numa entrevista que a gente teve, ele falou assim, eu não quero falar de nada disso, eu quero falar da minha vida pessoal, o que eu tenho feito. E a gente passou a entrevista inteira falando... Ah, legal. E daí foi legal, porque assim, no final eu dei o... Eu comecei o serviço, no final... E ele saiu felizaço, e eu comecei a fazer isso com todo artista. Pô, obrigado aí, ele deu a gente disso. Ele pirou bastante. Que legal. E daí eu comecei, eu queria fazer isso, eu odiava fazer a entrevista, chegava papelzinho na minha mão com as perguntas, né? É. Falar, cara, eu conheço as bandas, sabe, gente? Se eu não conhecesse, eu ia procurar, vou pegar isso aqui e ter que ficar uma coisa enlatada. E daí, assim, eu loucaça, porque eu comecei a fazer isso sem pedir. E daí foi proibida. E daí eu continuei fazendo. E daí eu fui ameaçada. Eu ainda fui proibida duas vezes, né? A terceira, eu ia assinar uma... Como é que é o nome? É divertida, né? É divertida, sim. E daí, na terceira, eu lembro que o meu coordenador, ele falou assim, Margot, se você fizer de novo isso, você sabe quem é. Ele entrava assim, gente, sempre que eu fazia essas entrevistas assim, eu pegava... Eu não lia, Rilise, simplesmente eu não lia. Sim. Botava, deixava lá, mandava no e-mail, eu não abria. Porque você precisa entender que aonde você tá, você tá conversando com uma pessoa, você tem que saber conversar com ela, ela também tem que saber que você conhece ela. É uma conversa, né? Então, assim, tão chato o cara. Porque, assim, a rotina deles é, desce na cidade, tem algumas TVs que vão passar, Ana Rigueto sempre pra lá e pra cá, algumas TVs respondendo a mesma coisa. Ele dizia assim, o cara não quer perguntar a mesma coisa. E a terceira, eu lembro que ele falou assim, ele entrou na... Tinha acabado a entrevista, ele entrou assim. Por que você fez isso? E os artistas começaram a gostar, e daí o meu coordenador, aquele que sempre queria me matar, ele começou a ver as pessoas gostando, aí ele deixou. Deixou. bandas que eu vi começar. Vamos lá. Detonautas. O Tico chegou no estúdio, ele tinha um cabelo curto, pintado de laranja, descolorido. O Tico. CPM22. Chalebrão Júnior. Ah, Chorão. Sim, Chorão, Champignon. Foi puxado pra mim isso. Chico Sainz, gente. Eu vi o Chico Sainz na estação, levando uma fita. Aí eles foram pra Europa. Deve ser legal pra cada um. E voltaram, explodiram. Eles voltaram, mas eles voltaram iguais. Aí é que tá. Aí que você vê o artista que você gosta mais de trabalhar e fazer uma entrevista com gente assim. Entendeu? Hoje, Chico Sainz, eles voltaram daquela turnê da Europa, com aqueles bonecos e tal. Voltaram, na boa, um CDzinho ali de lançamento, de EP. eu vi muita gente. Cara, eu entrevistei Titãs. Entrevistei Barão Vermelho com o Alfrejá, o Del Palmeira, o Dinho, sempre capital inicial, o Felemos, quero ver... Rogério Pauzino. Ah, o Rogério. O Wilson Sideral, irmão dele, muito querido. Quem mais, quem mais? Entrevistei Mutantes, lógico, sem a Rita ali, com a... E a Rita, você já chegou a entrevistá-la? Pois então, foi uma coisa muito rápida. Muito rápida. Foi muito rápida. Eu acho que, assim... Não sei se eu ia dar o material para eu te contar uma entrevista. Foi uma coisa muito rápida. Mas, assim, Titãs, para Lamas, não. Mas muita banda, gente, que era ver... A Marina Lima, eu tinha um receio, assim. Ela era muito... Geniosa. Que idíssima. A Cássia também, né? Acho que você chegou... Sim. Nossa, foi um desespero para mim. Por quê? Porque eu estava tremendo demais. É, e ela era foda, né? Então, ela é... Eu não sei se eu tenho alguma coisa que atrai pessoas difíceis, mas as pessoas difíceis gostam de mim e a gente consegue ficar fácil e o pessoal da rádio fica feliz. É... Eu fui no show dela, lembra do Skull Rock? Lembra. Ah, eu fui no show dela, no Skull Rock. Eu fui no Aeroa. Nossa. Lousaço. Então, e é bacana, porque aquela rádio, ela, assim... Ó, está chegando a Cássia Heller para você entrevistar. O quê? Ninguém avisou, ninguém, nada. E era, assim, a primeira grande entrevista minha. Eu tinha... Eu só tinha entrevistado um grande nome, que foi o João Lopes. E depois já veio a Cássia Heller. Monstros, né? Sim, caramba. Daí eu cheguei na sala do Crespo Crespo, tá chegando a Cássia Heller e ninguém falou... Ele falou assim, quer ser locutora? Sim. De rock você não é rock que sou? É. Então agora você se vira. E eu tremia. Tremei, aí eu botava a mão, assim, num negócio de CD, o outro no armário, assim, tipo, fazendo... Sabe, segurando a pose. Oi, como é que vai ser? Que música você quer que eu toque aquele CD Lilás e tal? Aí a mulher dela estava lá, e falaram, vai lá no show. E a gente foi no show e tudo mais. E aí foi uma grande entrevista. Lobão, sempre muito bacana, porque todo mundo achava que ia dar um probleminha. E era uma entrevista legal. Eu era bem novinha. Agora eu lembrei de uma gafe agora, curiosa também. Eu era bem novinha. Estava lá no começo da carreira ainda. E fui cobrir o show da Zélia Duncan. É ela que fez o vocal numa época do Mutantes. E cheguei pra ela, e tão nervosa que eu estava, porque eu era muito fã dela, eu chamei ela de Cássia. Mas não estava ao vivo. Eu fiz pior. O que você fez? O Luvalu. Skank. O que você fez? Skank tocou. Não, o Samuel de quê? Não, o Samuel não. O Samuel foi uma outra história, foi lá no final do 96. No tempo... Ai, que droga, gente. Puxa, que merda. O que acontece? Assim, eu não gosto, mas acontece. E pior acontece muito. Foi assim, o Skank terminou de tocar. E eu não lembro o nome deles, mas não era o Samuel, vieram os outros dois. Eu estava lá no Lupa Luna, todas as TVs filmando, só eu entrevistando da rádio. Um milhão de pessoas ter assistido. Aham, e eu assim, e aí, como é que foi a receptividade de Curitiba para o Cidade Negra? Os caras eram assim, oh, oh, oh. O Cidade Negra. Ai, que barato. E daí na hora, foi assim. E uma pessoa foi muito, muito mágica, ela pegou bem na hora, que eles olharam assim, e eu... E tem essa foto, cara. Tipo, tipo, ups. Ups, errei. Sabe? Nossa. Ó, então, o Marcelo D2 é uma questãozinha aí que era legal tocar. Eu não sei o que acontece entre eu e ele. Quer dizer, não acontece. Toda vez você chega para conversar com ele. Toda vez que eu entrevistei o Marcelo D2, não deu bom. Sério? E eu não sei se é energia, se bate santo que não bate, mas assim, e sabe o que eu tenho certeza? Ele nem sabe que sou eu na outra. E não dá certo de novo. Mas dá erro, dá atrapalhada, a entrevista não flui. Climão, uma semipatada ali. Semipatada. É. É isso, é isso. Então foi no Lupa Luna, um outro, uma outra edição, e ele tinha feito aquela música de zabafo. Sim. Essa música foi feita com a letra com o Curitibano. Aham. E daí, eu cheguei na hora de entrevistar, e daí eu falei assim, Marcelo D2, a gente estava ao vivo na rádio, eu falei assim, então, essa letra de zabafo foi feita com o Curitibano, você conta para a gente, como é que foi isso, como é que aconteceu? Quando eu virei o microfone, você falou assim, não. Nossa. Oi? Não, eu não quero falar. Ele é português? Era a terceira. Será que não é português? Foi a primeira vez que eu entrevistava ele, e estavam as semipatadas ali. Eu falei assim, então, gente, esse é o Marcelo D2, que vocês gostam, ouvem na rádio, essa foi a resposta, e acabou a entrevista. Isso é uma pauta de educação, porque a patada, eu ainda digo, é quando você quer mandar uma mensagem para a pessoa, né? É o que eu vou dizer de novo, eu sou um ser humano, e eu mereço respeito. Sim, exatamente. Não, corretíssimo, corretíssimo, entendeu? Eu achei perfeita, estou sem medo. Isso aí, ó, isso aí é o cara que vocês gostam, beleza? Abraço. E acabou a entrevista aqui. Adorei. E foi assim. Aprendam, crianças. É que assim, gente, é assim, para eu conseguir entrevistar as pessoas, eu precisava me lembrar o que minha avó ensinou na minha vida inteira, é, se vai ao banheiro como você, não é melhor que você. Então, você não fique olhando para os outros de baixo para cima. Não interessa quem seja o dinheiro que tenha. Aí, quando eu comecei a entrar... Então, gostei dessa avó. Quando eu entrei na estação a primeira vez, eu encontrei o Junior Marley, lá, o Bob Marley. Então, para mim, não é difícil eu fazer entrevista com ninguém, porque eu tenho isso na cabeça, nós somos iguais. Somos todos iguais. Você não é melhor. Você é mais conhecido, você é mais rico e tal. Aí teve o outro Lupa Luna, eu falei, eu não vou entrevistar ele. E a galera, aquele meu coordenador... E alguém olhou para você e disse, vai. Então, eu falei, não vou. Não vou. Você falou, vai. Não vou. E assim, ah, mas como que aceitaram isso? Gente, eu fazia tudo o que me pediam. Não foi uma, duas, nem cem vezes. Quantas vezes entrou gente no estúdio, ah, essa aqui é a Margot, a entrevista, a Dora vai ser ela. Pum, fechava a porta, eu não sabia que isso estava na minha frente. Caramba. Entendeu? Por exemplo, era uma coisa como ele conhece. Já entendi que você conhece do metal. Sim. Até na Finlândia... Eu tento. Você sabe onde estão umas árvores, as pessoas, assim, olha, tá aqui o STD. Mentira, eu tento. Não, não, eu já flagrei você. Eu trabalho com música. Ele conhece. A gente sabe como é, mais ou menos, né? Então, o que aconteceu foi o seguinte, eu sempre fiz tudo. Teve um cara que acabou ficando meu amigo. Sim. Ele é de São Paulo e eu não sabia quem ele era. Muitas pessoas não sabiam quem era. Quem era? Então, não, você está me dizendo que fica chato, mas é assim, eu falando com ele e ele estava levando um... Muitas vezes as pessoas estavam aqui na minha frente, os CDs do ar e aqui o da internet, né? Aí eu pegava, eu via eles falando o nome ou eu sabia só o nome, a gente é da banda tal. Aí eu ficava com eles, conversando, eles conversando entre eles e eu botando aqui e olhando no Google e daí lendo aí o nome e colocando o nome, né? Às vezes não tem o papel. Puxando a ficha, tal. Aham. Para ter uma noção, uma referência. Sim, sim, sim. Então, esse tipo de coisa que nem teve esse guitarrista, eu fui do lado dele cumprimentar para poder olhar o nome, porque estava ao contrário, eu não conseguia ler. Então, assim, gente, está boa. É sério mesmo que alguém vai levar a cabo a ferro e fogo porque eu falei que não vou entrevistar uma pessoa que já engrossou comigo três vezes. Caramba. E eu gosto muito do Planet Remy. Gosto. O Benegão é um querido. Aliás, isso que vai ter show dele, agora em São Paulo, daqui uns dias. eu não sei. Eu estou focada em tanta coisa que está acontecendo na minha vida, eu tenho que focar. Mas, assim, e gosto da voz do Marcelo D2, gosto do jeito que ele canta, gosto da marra dele. E ele é criativo pra caramba. Sim, e ele é antenado. A primeira pessoa que eu ouvi falar em tag na vida foi ele que falou da tag. E não vou deixar de gostar. Me dou bem com o Benegão e tudo mais. Aí o que acontece é o seguinte, teve esse episódio, eu falei, não faço mais, não faço, e aí teve mais uma edição. E daí eu trabalhava com a Adriana, que era locutora também. E daí a gente teve um problema técnico que até hoje eu não lembro, como é o nome daquele negócio que fica o microfone ligado? O receptor sem fio. Deu um perrengue lá, o meu fone, o microfone funcionava, mas a gente estava num X preso uma na outra. Sim. Os gêmeos. A gente ficou pra lá e pra cá em duas. Esquia mesas. É, e daí o que aconteceu foi assim, eu falei que não iria fazer naquela edição e eu nunca mais iria fazer. E daí ela falou, ah, eu vou. Não é bem assim. Não, 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 não. Falei, fica à vontade. Só que tive que ir junto. Ai, que você estava amarrada junto. É, eu estava presa. E aí? Ah, daí ele saiu do camarim que estava a galera lá e ele foi andando pra aquela, ô, Marcelo, a gente tem entrevista. Ele só olhando assim, ele andando, né? Aí ela, mundo livre, ele. Ele só fez uma coisa tipo, ah, tá. ele fez assim com a cabeça. Aí quando ele voltou, eu não sei nem onde é que ele estava indo, era um monte de porta. Ela, Marcelo, Marcelo, vamos entrevistar, vamos fazer entrevista? Ele, agora não. Eita. Ela nem olhou, ela nem olhou pro lado. Ela falou, aí a gente põe aquele climão. Você não cutuou? Ela falou, vai, trouxa. Não, não, não. Eu estava feliz, esperando. Porque todo mundo... Eu super te entendo, porque eu acho que ela quis, ela pensou, putz, mas a treta é com a Margot. Eu acho que eu vou tentar, eu vou fazer uma tentativa. Não, todo mundo às vezes me coloca uma coisa que não é minha, eu paro de falar e espero que a vida faça a parte dela. Quando ele falou assim, não, ela... Ai, meu Deus. Dei aquela risada. E ela segurando também o personagem virada, aí ela falou... Ela é maravilhosa. Tem razão, ele é difícil. Você achou? Uma novidade. O que você acha? Que chato, né? Sim. Nossa. E deixa eu te perguntar, assim, artistas muito, muito, muito famosos. Vamos lá, Paul McCartney, já chegou a encarar? Já chegou a conhecer? Não, não. É porque nesse nível, assim, que é mais ou menos o nível do Iron Man, a gente não pode saber o parâmetro. Mas eles... Ah, inclusive, o Red Hot Chili Peppers, eu fui pra São Paulo pra fazer entrevista, um show, e na hora a produção me vetou. Nossa. Daí o Iron Man aqui, um dos shows em Curitiba também, eu ia entrar pra fazer entrevista, já tava... Nem o D2 que ia dar entrevista pra ela, não, não, não. Porra, viu? Tomar não? Eu tomo não. Eu tomo muito não na vida. Todo mundo leva não, né? Não, mas eu... Tá, então tá, vamos lá. A gente falou de Paul McCartney, a gente falou dos caras do Iron, e aí a gente vai pegar, por exemplo, sei lá, Rolling Stones aí, sei lá, já tentou conversar com o Mick, Jagger, não. Até porque, assim, eu sei qual é a dificuldade, a pirâmide que vem invertida da dificuldade, entendeu? É muita gente, né? São muitos... Não, eles são blindados, gente. Blindados, blindados. Mas, por exemplo... Por exemplo, essa atitude do vocalista do Guns N' Roses, o Axl Rose, lá naquele hotel em Manaus, assim, de a menina ter filmado ele entrando... Você acha que isso é legal, assim? Ou é uma atitude exagerada, assim, tipo, a banda não quer ser filmada, ponto. Tá, então a gente tem que colocar assim. Da mesma forma como eu falei, não tenho problemas com idade, eu nem sei por que que é assim. Sim. Eu tenho que admitir, eu gosto de ser... Eu não gosto de floreio. Eu não sei nem o que aconteceu. mas você me conta, daí eu te explico por que que eu já tô ligando isso com uma outra história e por que que é assim. Então vai, o que que aconteceu? Não, o Axl Rose, eles estavam no hotel em Manaus e a recomendação era eles não podem ser filmados no seu ambiente privado e uma funcionária não aguentou, era muito fã, viu ele entrando no saguão, não sei. Alguma coisa assim, é. E filmou, fez um videozinho e não sei o que e ela foi mandada embora por conta disso. Não pela banda, mas por conta da exigência contratual que a banda exigiu aquele sigilo, aquele momento de privacidade mesmo da banda, né. E aí você tem aqui em Curitiba, por exemplo, eles não credenciaram a imprensa pra cobrir, né. Tipo, foram raríssimas pessoas que foram ali e que tiveram acesso. Culpa da moça do ator. Não, não. Mas você acha que esse excesso de zelo é normal ou é mais uma uma frescura de artista? Acho que é fresh. Sabe por quê? É? Por quê? Então, eu vi três shows do... Porque nós somos iguais. Lembra que a gente tava falando disso, né? A gente vai em banheiro tudo igual, não vai? Então é melhor? Não. Poxa, por quê? Mas a questão deles é assim, eu vi três shows deles em 2018 ou 2017. Polêmica no ar. Nós fomos também. Aquele que teve em São Paulo era do lado da minha casa. É, nós fomos aqui. No Allianz. Fomos em 14, 17. É, nós fomos aqui. Teve um no estádio do Paraná Clube, que é o nome lá. Pedreira, no ano da Pedreira. E teve um na Pedreira. E teve um na Pedreira. Claro, o Capanema é 2014. Que ano aqui foi? 18 ou 17? 16. Então eu vi dois lá em São Paulo, né? No Allianz. E aqui em Curitiba. Pedreira. Então assim, no camarim deles, cada um tem seu Wi-Fi. Eles não dividem o Wi-Fi. A gente andando, o pessoal da banda, as bandas brasileiras, todas tinham que ficar à distância. Tinha uns gigantes, uns seguranças, e meio assim, intenso. Tipo, cara, ninguém vai entrar aqui a não ser profissional. É, mas é que sabe que assim, não querendo dar razão para o capricho de alguém, nem passar pano para o cara, mas é que eu entendo, assim, tentando entender o lado do cara, né? Veja, eles são tão assediados, tão assediados, tão assediados, que o cara parar para poder pegar, para assistir um vídeo do YouTube de alguém brincando com um cachorro, o cara não consegue, né? Então, acho assim, deve ser, imagino que seja, para ter um pouquinho dessa normalidade, dessa coisa de silêncio, gente. Imagina, não deve ter silêncio em volta desses caras. Eu imagino, né? Assédio, você diz, né? Sim, mas é muita gente o tempo inteiro, e todo mundo querendo ser útil, todo mundo querendo ser importante. Amigo. É, todo mundo querendo mostrar o seu valor, talvez, para entrar junto na dança. Aí, eu fico imaginando que hora que esse cara consegue, por exemplo, abrir o Tetris no celular e jogar, entendeu? Eu, eu acho, que é um pouco por causa disso, esse exagero. E com um detalhe que não foi, foi por causa do Exo Rose, mas não foi a pedido dele que ela foi mandada embora, né? Mas ele fez uma lista de exigências que eu soube de catering absurda. É, não, eu não sei. Eu estou dizendo, foi por conta dela não ter seguido a regra do empregador de uma outra coisa que é complementar essa questão de exigência. ele é cheio das coisinhas que ele quer. É só ele, né? Ah, Roberto Carlos, por exemplo. Pronto, gente. Ah, não, claro. Toda artista tem a sua mania? Não, tem gente que é de boaça. Ó, teve um, no próprio Lupalu, né, eu sou louca por uma banda cubana chamada Buena Vista Social Club. eu tenho o DVD também, aí estava eu sabendo que entrevistar, mas era um da nova geração. Ah, sim. E eu lá, lá esperando, esperando, aí abre aqui, uma, eu já tinha morrido, ele morreu, ele e o, o, o compaio segundo e o, Ibrahim Ferrer. Ibrahim Ferrer, sim. Eu assisti a Mara. Eu assisti a Mara. Então, eu fui com Flores, eu fiquei lá, isso, e era o show da Verrinha Valflor, né, então a Verrinha Valflor, então tal. Eu fui lá com ele, e fiquei com uma abraçada assim de rosa, esperando, esperando, esperando. Aí passou o Fábio Júnior, sabe Deus, da onde ele saiu, estava fazendo show, aqui, jura que ele estava aí? Estava! Meu Deus! Não, eu estava no hotel já, que a Verrinha falou, vai pra lá. E daí passou o Fábio Júnior, casado com uma moça loira, porque ainda que eu quisesse, não teria como decorar, né? Não, não sei quem era, vai. Fazendo um palhaçada, daqui a pouco eu tomo uma invertida. Então, se ele pedir direito e resposta, eu tenho a ver. Ah, então eu lamento, vocês estão falando de Júnior. E aí, tá, vamos lá. Então, daí aconteceu isso, daí chegou a Maria Betânia, um obstecto, pessoal que cuida e tal, aí eles olharam, meio assim, meio cuidadosos, mas eu nem me mexi. Você estava só com flores na mão. Pra Dona Almara. Tudo bem. Deixei no hotel, estava ficando muito longe. Aí veio pro Lupalu, eu sabia que entrevistava a segunda geração. Quando aqui abriu uma porta e saiu uma mulher com um turbante, a Dona Almara. Ela estava lá? Sabe o que eu fiz, eu dou a hora? Ah! Porque ela veio com o Bonavista cantar lá no... Que lida! Sim, 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 então aqui tinha uma porta, saiu uma mulher com um turbante vermelho e eu olhei assim, e ela olhou pra mim, aí ela sorriu assim. Ela é demais. Aí fez assim, venha, fui eu e o Tomás Ramos. Ai, eu ia morrer. Eu acho que eu morri um pouco, várias vezes, em entrevistas. Você teve uns... Nossa! Uma parada cardíaca. eu fui perdendo pequenos pedacinhos. Que privilégio! Ela tá viva ainda, né? Tá, eu falo sempre com o filho dela. Eu também. É porque eu sei que ela tem bastante coisa no YouTube. Sim, não, eu falo com o Ariel, com o filho dela, pergunto dela, é tudo, porque eu não falo nada em espanhol, então eu tento ler alguma coisa. Mas então, o que acontece é isso, assim, tipo o... Agora até me perdi, mas ela chamou a gente e eu não falo espanhol. E eu tô mais conversando e eu me dizendo, eu pensando, meu Deus do céu, esse é mais um dia da minha vida que eu não acreditei. Daqueles, né? Eu tô muito grata a ter o amor, a música como um grande amor da minha vida, assim, e... Não acredito. Ter chegado a lugares e feito coisas e visto pessoas que, olha... Já entrevistou o Robertão? O Banda também. Já entrevistou o Robertão? Qual o Robertão? Carlos. Não, porque ele não tá na pauta. Acho que ele também, não sei se daria uma entrevista, assim, pra alguma coisa, não faz uma TV, né? Ah, mas ele deve ter aquela exclusividade com a Rede Globo, alguma coisa assim, porque você nunca vai ver entrevista dele no Garninho. Ah, sim, tá o quê? Os 50 anos que já estão garantidos de contrato na virada de Natal, né? E teve aquele artista que já pensou chegar lá e dizer, ei, Roberto Carlos, me fale do Tim Maia. Já pensou? Imagina que legal. Você tem boas lembranças. Mas isso é que nem eu falo pra Lana. Então, assim, às vezes, que eu tenho vontade de sair de conversar com o diretor de cinema, perguntar pro cara o que você acha do Rambo? Tipo, entendeu? Não, as coisas... O cara todo culto, né? Tipo, ó, que eu gravei com o meu... Eu usava um filme no ar, não sei o quê, pra lá e perguntar isso pro cara. O que você acha do Exterminador do Futuro? Sim. Não, e o Erasmo, quando eu fui entrevistar, ele ficou muito bravo. Quando eu fui falar de Jovem Guarda, ele falou assim, ué, sou eu, não é do Jovem Guarda? Você já conhece isso demais? Eu... Ok, parou. Não vamos falar disso. Baixei minha bola. Não tem que olhar pra eu falar, comigo não pode falar sobre isso, você fala isso com todo mundo, só comigo. O que tem contra mim, né? É. Não, mas são coisas que acontecem, acho que são histórias, né, que marcam a vida da gente, grandes artistas, grandes nomes, até o não do BB King, pra mim foi marcante e foi muito valioso, né? Quem tem uma história dessas pra contar? Quantas pessoas poderão contar isso? Eu acho que eu tenho outras também. Vou contar mais uma aqui, então. Quando o Julio Iglesias esteve no Brasil, ele fez uma série de shows, né, em Curitiba, acho que foram dois, no Guairão, e em cada cidade do Brasil, ele convidou um músico, um cantor famoso, diferente, brasileiro, pra cantar com ele pelo menos uma ou duas músicas. Em Curitiba, no show em Curitiba, foi o Alexandre Pires, que eu também sou muito fã. Bem legal, Marcella. E eu estava lá no Guaira pra cobrir o show e a gente chegou antes de começar, antes da galera começar a entrar, e eu peguei o ensaio dos dois no palco. Só que, eu estava quietinha lá num canto só assistindo, eu não podia gravar, eu não podia fazer nada, né? Então, eu assisti de longe, eles dois ensaiando juntos, e eu, puxa vida, gente, nessa hora, você fica assim, você tem o respeito pelo artista, você procura não se aproximar, respeitar o momento, mas eu tentei. Eu fui indo devagarinho pelo Guaira, do ladinho, do ladinho, do ladinho, até chegar bem pertinho do palco, e pedi se ele queria me dar uma entrevista, e ele falou, não, no momento, não sei o que, não, não, não. Não entrevista. É, tipo assim, deixa ver o segurança, já me tirando, você não pode estar aqui. Entendeu? Tipo, já foi tirando, mas foi muito educado, claro. Ah, um dia, provavelmente, né? Não, o próprio, eles nem deram bola, né? Tipo, ah, mais uma ali que estava perdida, né? Mas o segurança, querido, muito querido, me tirou de lá e tal, mas eu posso dizer que eu já vi cenas inéditas, assim, na minha memória, na minha vida, eu tenho guardado essas imagens, e de vê-los, assim, ensaiando, sabe? Foi muito lindo, assim, de vê-los, porque foi um momento em que o Alexandre, é, estava realmente também deslumbrado pelo fato de estar do lado do Rulli Gleis. E duas vozes incríveis também, né? Incríveis, incríveis, incríveis. Eu não vou achar que é só legal coisa da minha área, o Alexandre Gleis tem uma voz incrível. Eu amo. Melodiosa, eu adoro a voz dele. O Rulli Gleis também, ele canta com muito feeling. Amigo, eu vim aqui pra te falar. Você sente, nem é que você não entenda, quando você sente uma coisa numa música, você não entende idioma, então tem muito... Mas aí tinham certas esquisitices também, né? Depois, pra cobrir o show, a gente teria como gravar as três primeiras músicas, sempre tem uma coisa assim. E o cinegrafista estava comigo, eles foram orientados a se colocar apenas de um dos lados do palco, do público ali atrás, porque o Rulli Gleis só se deixa ser filmado do lado direito. Você não vai ver imagens dele do lado esquerdo. Eu também, por isso que eu sento aqui. Por isso que eu sento aqui. Então ele canta tudo meio assim, e aí a câmera só pode pegar ele daqui. Pelo menos foi o que foi nos passados na época, né? Você, por acaso, ouviu aquela história do Rulli Gleis de vocês no Gato Preto? Acho que eu escutei, mas não foi. Foi agora há pouco tempo. Não sei como é que você se tornou em mim. Isso aí, se você procurar no Google, você vai achar grandes jornais falando sobre isso. Que diz que saiu do show e deu um jeito de fugir. Sai fora, quando viram, ué, cadê? Tava aqui, não vi. Mas isso é uma coisa lá de 20 anos atrás, né? De 20 anos atrás. Aí foram até o hotel Caravelli, que diz que, pelo jeito que ele conhece o dono, é a história que eu ouvi falar. E aí, ah, não sei o quê, cadê o Rulli? Ele não tá aqui? Mas não é esse hotel não é ali perto do... Na frente quase, na esquina. Tá, tá, eu sei, numa esquina. Exato. Com o Machado. E aí, essa história é clássica. E aí, o pessoal correu, você viu que ele tava no Caravelli, chegou lá, não, ele não tá aqui não. E procura daqui, procura de lá, de repente alguém falou, dá uma olhada no Gato Preto. Pra quem não conhece, pra quem não é de Curitiba, o Gato Preto é aquela, vamos dizer assim... Quero só ver a definição. Vamos lá, Gato Preto. Gato Preto é uma espécie de casa de shows. Uma casa noturna. É, mas já foi casa de show mesmo, tem mesmo gente tocando. Um restaurante dançante. Restaurante dançante, muito bem. É. E assim, é considerada a melhor Costelinha Barbecue da cidade. Sim, eu fui lá, uma vez. se é Costela normal, mas diz que é premiado. E ele é um local que já teve muita... É muito boêmio. Muita glória, embora seja muito conhecido ainda hoje. E de repente sumiu e alguém falou assim, dá uma olhada no Gato Preto, que é, por acaso, do outro lado da rua. E quando foram lá, na verdade não é Gato Preto, tá, pessoal? O nome do restaurante é Pantera Negra. Mudou? Não, o pessoal chama de Gato Preto pra não chamar de Pantera Negra. Mas qual que é o nome, enfim? É que eu me lembro é Pantera Negra. Gato Preto é uma espécie de apelido. É uma espécie de apelido. Gente, não sabia disso. Eles vêm em peluca. É. E aí que acontece. E nessa falaram assim, vai lá que o Julio Igrecia está lá, né? E nesse lugar também é frequentado por moças depois do trabalho. Porque elas que trabalham até mais tarde. Então é assim, vira meio que uma tipo de chacota, né? Quando fala, ah, o plano vai pro Gato Preto e tudo mais. E de repente está lá. Sério que ele está lá? Reza a lenda que ele chegou, que tinha um ser tocando um teclado. E que ele chegou e falou, posso cantar uma música? É, espanhol, né, amor? Capricho no teu espanhol, né? Posso cantar? Puedo cantar uma música? Na cancion. Na cancion, isso. É que o meu espanhol é mais antigo que o meu espanhol. E aí, diz que o cara olhou e falou, não, mas você está atrapalhando o meu show, eu estou ganhando aqui para isso, está me atrapalhando. Ele falou, pero yo soy Julio Iglesias. Aí o cara olhou, ah, se você é o Julio Iglesias, então eu sou o Frank Sinatra. De repente, alguém cutucou no ombro, o cara falou, você é proxa. Aquele ali é o Julio Iglesias de verdade, ele é amigo do dono aqui do Gato 3. Imagina o Piripaque. Sim, aí diz que o cara, meu Deus, está falando sério, aí diz que cantou. Ali uma musiquinha, ou tocou com o cara, não sei, acho que, na verdade era tocar, ele queria tocar e o cara não deixou pro outro. Se eu levantar aqui, eu não vou ir se ver. E aí tem essa história do Curitiba. É uma leia do Curitiba. Pode procurar no Google que está no... faz pouco tempo que me contaram, não sei qual assunto, né? Me contaram, eu lembro, uma época que acabou a Aeroanto e virou o Callas, lembra disso? Sim, sim. Aí a Coca-Cola Light foi lançada e daí a Coca-Cola veio com tudo, fazer uma promoção em Curitiba gigantesca, teve uma festa cheia de brindes, não sei o que lá, e os maiores nomes de tudo que era área em Curitiba estava lá. E daí eles deram um mousepad pra gente, sacola, tal, tal, tal. Eu cheguei e falei assim, olha, tem um restaurante, eu era casada, eu falei assim, ó, tem um restaurante que era assim, 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 né? E agora mudou de nome, é um negócio de uma coisa, eu falei, ah, eu sei, vamos lá, não, não vai, não, eu quero ir. Não, mas você não vai. Eu falei, vou. Não, mas é bem assim, assim, eu falei, não é, mudou, tal, tal, primeiro vamos fazer um parênteses, se não me incomoda. E está tudo bem. antes, depois ou agora. Isso está tudo bem. É legal, é uma profissão, a sociedade precisa, são pessoas, né? Vai voltando. Então, daí, é o gato preto, não é porque assim, mulheres não poderiam entrar nesse tipo de lugar, né? Em tese, eu não poderia entrar aí. Não é que mulheres não podiam entrar, né? Vamos dizer que mulheres que frequentavam talvez não fossem bem vistas, né? Não, mas me disseram que mulheres não podem ir em lugares assim até hoje. Sério? É, é. Não, só os clientes homens, tá? Enfim, sei lá. Mas eu só sei que eu, eu queria, eu pirei porque, não, porque é muito, é muito, a Coca-Cola fez, vamos lá, vamos lá. Então tá, então vamos, chegamos lá e pedi, eu nem sei o que foi a coisa com a comida, porque tinha uma pessoa atrás assim, da mesa, fazendo assim no meu cabelo. Você entende? Eu gelei, sabe aquele, tá? Aquele estado de choque e ele falou assim pra mim, agora você vai ficar aqui e você vai, é, jantar e eu não posso falar um A, porque você tá aqui de teimosia. Ele não tem obrigação de saber o que você veio fazer aqui. And barra daí, ai, ai, ai. Eu tinha muito medo de me movimentar e daí... Vai que eu tô dando bola pro cara. Não, eu tava uma múmia assim, né? Eu era casada, gente. O cara do outro lado é meu marido. E daí, assim, e daí passava a pessoa assim do lado, brincadeirinha e tal, e eu estava morta de consternada. Ele falou assim, agora você vai comer. Agora você vai ficar aqui. Porque foi pouco que eu disse que não era pra vir. Você tá aqui, sujeita porque você tá errado. E na hora que você já comia, ele vai falar, agora você vai pedir um palito pra palitar o seu bem. E daí eu fui ao banheiro. Eu tinha caído de skate. Uma semana antes, eu tava com o joelho todo ralado, era verão. E a moça tava assim, e aí, colega? Você caiu? Eu falei, caiu. Você nem imagina. Você nem imagina. Você nem imagina. E daí, ok, terminou. E essa é uma história legal da minha vida. Foi muito engraçada, na verdade. essa história que eu tenho que eu estou sabendo agora é Pantera Negra. Mas o Pantera Negra, ele, vamos dizer, isso há muito tempo atrás era assim, né? Hoje não, o pessoal vai, os casais, o pessoal mais velho principalmente costuma ir lá. que eu soube a história, eu acho que essa história vem bem dos namorados, maridos, nananães, assim, eu estava com fome, só tem lá essa costela de madrugada. Ela é premiada, sabia? Não. Ela é premiada, ela é premiada, um desses prêmios do tipo veja a gastronomia. Mas todo mundo fala. Mas existe essa desculpa de que isso está se calando na madrugada. E como você pode ver... Mas é porque a do Costelão 24 horas não é tão boa quanto a deles ali mesmo. Bora comer pra... Bora, gente. Vamos lá experimentar então de uma vez. Não, gente, agora eu tenho que tirar porque aquele dia eu não sei nem o que aconteceu de tão passada que eu estava. Uma hora a gente combina e vai, então. Vamos comer, vamos. O lugar que eu quero comer é a Costela e tá tudo lindo. Muito bem. É isso aí, são as noites curitibanas, né? E eu acho que as noites curitibanas tem muitas histórias. Então se você que está assistindo esse papo, curtiu, escreve aí embaixo se conhece alguma história também, alguma lenda urbana da nossa cidade. São outras pessoas legais que eu entrevistei ou não legais também. Tem bastante gente. Olha, teve gente que eu tive que botar no lugar, cara. Eita! Sim, tive. Mas como assim? Veio pra cima, não quis falar. Não, pra cima teve uma vez e foi bem engraçado. Eu não lembro qual que era a banda que os rastas tinham o rastas pra baixo do joelho. Nossa! E eles chegaram loucaços! Lava noventa-feira. Ai, viram aquela loura, linda, tatuada. Nada! Eles já vieram com a telefonista no colo. Quando eu vi a menina passando na... Falei, gente, eu não acredito que eu tô acontecendo isso. Aí eu falei, se prepara, se prepara. E eram dois. Eu não lembro o nome da banda agora. E daí, eles... Telefonista no colo, boa. Eles vieram pro estúdio com a telefonista no colo e o outro tinha um negocinho de óleo na mão. Tipo, um frasquinho de óleo. Óleo de cor... E daí, o que aconteceu foi o seguinte, disseram que eles falavam português, então, that's all right. Aí a gente sentou, um ficou aqui atrás. Ele já tava difícilzinho, porque, cara, ele não tava nele. Ele não tava nem, inclusive, nessa Via Láctea. E o outro aqui, do meu lado, ele pegava o... Ele pegava o creme Oil of Love. Oil of Love. No thanks, man. That's all right. Aí a gente começava a entrevista, ele só sabia falar duas frases em português. Que eram? Não deixa a criancinha sozinha. Aí eu fazia uma pergunta, ele... Não deixa a criancinha chorar. E... E eu tinha tudo pra falar ali. E eu não conseguia falar nada. O show era lá. E o cara louca, assim, passando o olho em mim, dizendo, don't touch me. Please, 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 brother, don't touch me. That's all right. That's all right. Let's talk about it. E não adiantava. Pô, que entrevista difícil, hein? Foi. Não, e assim... Não, tem que ter jogo de cintura. Tem, não. E você tem que saber também botar com lecra, com creme, gente. Sim, sim. Veja, rádio, hoje em dia, é ok, mulher. Mas antes era um ambiente predominantemente masculino. Sim. Verdade. Então, assim... E não existia a Maria da Penha, não existia um monte de coisa, o assédio moral e assédio sexual, enfim. Então, assim... Se tolerava muita coisa chata, né? Tolerava e tem gente que não... Tipo, eu, às vezes, não tolerava muito bem. Eu levantava uma segunda, assim, levantava o nariz e andando, assim, tipo, eu vou levar mesa e cadeira no peito, então não vem. É, não, mas eu não digo nem você. Eu falo assim... Ah, que era normal. Existiu uma época que as pessoas em volta falam, não, mas isso não é nada mais. Essa época tá acabando agora há pouco, né? Mas, então, esse o jamaicano queria, de qualquer forma, passar o óleo em mim, o outro, nem sei o que tava acontecendo, ele tava loucaço. E um dos caras da banda, acho que o Hold, rindo com eles, eu estava... Não tinha, não fazia entrevista. Inclusive, ele passava por cima da minha voz no ar. Né? E daí teve banda que deu de... Nossa, e eles ainda pegaram a menina que era na saída, que a menina ficou assustada lá da... A recepcionista? Aham, e ver a menina da UPEC. Sim. Aí, que é loira, assim, com os olhos claros, que nem você. Cara, foi um desespero. Mas eles estavam na vibe, mas não queriam... Eu entendo, assim, entendeu? Não pode, não é não. Mas sabe, como você disse, naquela época, há pouco tempo atrás, a gente tolerava coisas que eram culturamente ok, e não são. É. Mas eventualmente, um chefe olhar pra você e falar, ah, você tá exagerando, né? Não, nem ouvia, nem ouvia. Daí ficava escutando daquele famoso ou leva e traz da rádio. Sabe, aquele... Sempre tem um que todo mundo sabe que é, o chefe sabe que é, ele mantém. Porque é o cara que traz, leva e conta as histórias, ó, aconteceu isso, ó, falou, tá pensando em sair, né? Ó, foi em tal rádio conversar. Esse tipo desprezível, esse inécio, esse desnecessário, esse funcionário, é um acéfalo, é um iletrado, é aquela pessoa que a gente pensa assim, cara, eu não entendo, deve ser uma coisa muito psíquica isso. Um precisa adular, o outro precisa ser adulado, e ninguém, na verdade, ele não ganha mais, ele não tem nada. Mas ele se sente amigo do rei. Esse é o problema. Isso é uma sensação de um pequeno poder. Cara, exatamente. Rousseau, isso? Não lembro. Você que sabe, advogado. Não me lembro. Exercendo o seu direito, né? Sim, é, mas há quem diga que o pior tipo de poder é aquele que alguém tem dentro de quatro paredes, né? Dentro de pequenos espaços. Porque daí ele sabe que ele tem poder ali, a hora que ele sai dali, ele acha que o poder dele exacerbou aquela fronteira e ele pode falar mal com todo mundo. Então, você não... Pessoas que têm pequenos poderes é um risco potencial. Pra você que tá assistindo aí o programa, comenta aí abaixo se você conhece algum tipo assim da empresa onde você trabalha ou se já trabalhou com alguém assim. E eu posso mudar um pouquinho de assunto? Vamos lá. Aquela hora ela falou do sepultura. Não temos roteiro aqui. Ela falou do sepultura e do heavy metal. Até onde vai o teu heavy metal? Digamos, o que chega no... Que banda é o ponto de falar não, daqui pra frente... Não vai. Olha, meio que vai tudo. O que eu tenho muito... um cannibal corpse. Vamos resolver... Vamos reformular. Você gosta daquela... Isso, eu tenho medo. Sabia. Não, gente, todo mundo tem um lado que não é tão legal na vida. Eu sou... Quando eu fazia a estação que tinha a estação metal, eu me lembro que era segunda-feira das onze e meia-noite, né? Na segunda, eu era foguista da noite. E daí tinha que ficar das onze e meia-noite escutando o gutural e eu abaixava. Caramba! Porque era só eu. Lá não tinha... Não tinha vigia, não tinha nada. E eu ficava com aquele negócio assim, tipo... Puta, a rádio ficou tudo escura, sala escura, e se não corre a dor. Ou não, como é que te inspirava algo assim meio... Medo! Macabro! Medo! Medo que apareça alguma coisa, alguém, sei lá. Parabéns pro Carbocorpus, deu certo a tua música, você colocou medo na moça. Sim, eu tinha medo, medo. Sim, sim. Eu tinha medo. Esse eu... Esse não vai. Não vai. Eu tenho muito... Um pouco de... Não conheço nada, eu tenho preocupação se esse tipo de vocal, ele tem um preparo pra durar e sem desgastar a corda vocal. Há quem diga que é uma técnica de vocalização que é bem pesada, assim. Mas o pessoal faz depois até de velho. Ah, então... Eu costumo dizer que, assim... Tem mulheres que fazem também. Vamos dizer, voz, né? Mulheres que cantam. Canto cultural. Qualquer canto lírico, se você não parar de cantar, eu acredito que, né? Você sempre mantiver a tua garganta em dia com as técnicas corretinhas, com as... Com aquelas... Como é que é que vocês fazem? Ah, os exercícios, né? Os exercícios, exatamente. Me sumiu a palavra. Os exercícios da forma. Eu acho que você vai ver gente com 90 anos de idade cantando igual como tinha vindo, né? Bom, o Frank Sinatra foi isso, né? É, dizem que a voz não envelhece. É, então, mas não envelhece desde que você... Eu tô vendo a menina ali, ela gosta de gutural, ela gosta de Frank Sinatra, ela meio que conhece tudo, gente. É. A voz, ela tem isso, né? Ela não envelhece desde que você continue sempre... Sim. E uma tendência também. É uma tendência da pessoa. Claro, claro. E aí, eu entro agora com uma pergunta bem old school. Você gosta de colecionar coisas antigas? Você é do tipo que ainda mantém o vinil em casa? Tem e gosta? Então, eu era... E eu fiz uma grande bobagem. Quando... Ah, bem bem. Fiz, fiz, fiz. Não, agora já foi, já não adianta. Agora já nem sinto tanto. Eu tinha uma coleção incrível de vinis, né? E vinis o quê? A do B. Por exemplo, Sugar Q, da Björn. Aquele birthday que é... Ele é verde com a formiguinha. Verde cor-de-rosa. Muita coisa. The Colt, nossa. As coisas do teu tio que você ouvia de criança. Sim. Não, e ele... Mais de quatro mil discos. Coisa assim. Caramba. Tem, tem, tem. Eu tinha muita coisa e sempre coisas assim difíceis, sabe? Específicas, bem. Aí o que aconteceu foi o seguinte. Eu me lembro que... Aí eu entrei na estação e estava entrando o vinil e aquela coisa... Nossa, por que vinil nada a ver? Por que vinil isso? Acabou. E eu dei a minha coleção. Ah, quem foi o presenteado deve ter todo bem feliz. Não, não, foi assim distribuído, distribuído. Foi indo, foi indo. Distribuído, aham. Caramba. Porque agora, que nem quando aconteceram as coisas de pandemia e tudo mais e eu me mudei e toda a minha vida se reformulou, né? De várias formas. Eu peguei os meus CDs, juntei tudo. Aí eu falei, alguns eu vou ficar... Banda Curitibana não saiu nenhum. Tá tudo com você. Tudo. CD... Fista cassete, né? É porque tem CDs e fitas que são muito raros. Não existem, né? Sim. Outros você vai até encontrar no Spotify e tal, mas tem coisas que não estão no digital. E eles não estão mais entregando. Isso é uma coisa que a gente pode falar daqui a pouquinho. Eu queria falar sobre isso. Vamos falar. Mas enfim, agora, quando eu me mudei recentemente, tem um ano e pouco, peguei todos os meus CDs. Eu não tenho onde ficar mais levando isso, gente. É, CD e livro é uma coisa assim que... Roupa também. Mas então... Aí eu falei assim, gente, tem coisa que eu não vou ficar, que eu tenho um apego, realmente é emocional, é legal, mas não dá pra eu ficar arrastando, né? Tipo, a neninha de criança que vai lendo pra lá e pra cá. Aí eu falei assim, eu vou entregar... Então, as bandas curitibanas, nenhum CD saiu. E não vai sair. Tá tudo com você. Tá comigo. CDs autografados estão comigo. Sim. Lado B, CD e J estão comigo. Alguns não estão e são bem, bem preciosos. Tipo, disco que era CD da Estação Primeira, nananã. Algumas raridades ainda estão contigo. Mas tem coisa pra doar ainda? Já doei. Doei para pessoas que ao longo de todos esses mais de 20 anos, eu sei que são pessoas não só discófilo, mas as pessoas viciadas, amantes da música, que procuram, que conhecem, que adoram. Porque eu sei que qualquer CD ali, meu Deus, sabe o valor daquilo. Vai dar valor. Sabe que aquilo ali é um trabalho que é diferente. Eu falei assim, eu tô entregando pra gente que eu quero que fique, porque eu tô vendo a história de vocês também. Claro. É certíssimo. E aí nessa eu te pergunto, né? Mudamos a maneira de consumir música hoje em dia e a gente tá retornando pra essa coisa do vinil, tentando trazer de volta aquela sensação de ter que virar o disco, de cuidar com agulha, de ouvir aquilo tudo de novo. Enfim, e aí nessa pegada que eu queria te perguntar, como é que você tá vendo essa transformação toda? Olha, eu vejo o seguinte, quando começou... É natural, mas como é que... Não tem como brigar com a internet, gente. É, não tem como. Aliás, na verdade, já não tem como você frear certos processos de evolução das coisas, sabe? A gente não tinha antes telefone aí. Daí a gente tinha telefone na casa de um vizinho no bairro. E hoje você ouve música no seu telefone. Não, ele tem computador, né? Exato. O que acontece assim, foi um dividor de águas, pra mim foi a briga do Metallica... Com o Nefster. Com o Nefster. Ali eu falei assim, não vai ganhar. Porque é um serviço, veja, ele foi criado como um serviço democrático. Como, por exemplo, o WhatsApp, essas coisas, né? Então você chega lá, coloca seu arquivo, quem gosta, compartilha, daí o outro tem não sei o que lá, o outro tem uma coisa. E as pessoas começaram a fazer isso. E eu entendo a questão de direitos autorais. A gente trabalha no meio disso. É caríssimo. Vocês têm uma produtora que vocês sabem o que vocês estão investindo e mantendo e tudo mais. E cuidados com o direito autoral. Não, e a questão assim, meu, é a luz, é o equipamento. Ainda mais nesse estúdio de 250 metros quadrados. Sim, com aquela quadra de skate lá. Gente, um half pipe. Muito equipamento. Você viu a jacuzzi ali do lado? Jay-Z tá ali, né? Sim, tá esperando. É, eu me lembro de certa vez nessa confusão aí de ter visto o Lars Urge dando uma entrevista. E eu não me lembro as palavras exatas, mas foi algo do tipo assim, compartilhamento ou, sei lá, tornar comunitário. Aquilo que é dos outros é fácil, foi alguma coisa assim. Eu me lembro disso. Agora fazer o seu, né? Então, assim, quando começou, eu sabia que ia perder e você fica naquela, eu sei como é que é produzir um disco, pagar, tem o holding, tem o técnico, uma coisa gigante. A distribuição, a publicidade e tudo mais. Então, assim, eu entendo, eu entendo isso, mas não dá para lutar com certas coisas. Não, eu não vejo, a não ser que aconteça alguma coisa muito absurda, o fim da internet. Sim, não tem como. É um caminho sem dólar. É escrever na pedra. Está ali. E daí, o que acontece? Aconteceu que as pessoas dão aquele impacto, mas todo mundo se reinventa o tempo inteiro. O ser humano se reinventa, o mundo se reinventa. E que a demanda está aí também, né? E como o músico está se reinventando nesse sentido? Antes da pandemia, eles aprenderam a apostar em show. Isso, é verdade. Entendeu? Aí caiu para o show. Aí teve um pequeno problema. Logo nessa briga, as gravadoras não entenderam que elas tinham que ceder. Eu sei que o custo é caro, mas havia como produzir CDs mais baratos. É que aquela coisa da oferta e demanda, eles estavam muito seguros. Então todos os profissionais ali, o baterista, do Flamengo e tal, era muito caro. Eu entendo todo desse lado, mas o que eu digo é assim, eles poderiam ter cedido um pouco. Um pouco! Para segurar a onda deles, entendeu? E aí veio pandemia. Não, não. Isso lá atrás, né? Lá atrás ainda. Tipo, havia uma forma, não precisava ser o valor. Havia uma demanda, só não se sabia como resolver essa demanda. Ah, certo. É. Era muito caro o disco. O disco era muito caro. Chegou a absurdos, assim, sabe? E daí, assim, lógico, depois começou a vir os CDs piratas, que eram absurdamente baratos. Ruins, ruins, uma qualidade horrível. Então, assim, eu acho que as grandes majors, elas poderiam ter soltado um pouco o cabresto. Elas quebraram. Entendeu? Então, eu saí para entrevistar o YouTube, a Universal me levou. Peguei o avião, cheguei lá, já tinha gente com placa com meu nome, me levaram para a Barrada Tijuca, no hotel. Daí, voltei lá para o Projac, tudo. Acabou, gente. Foi uma quebrando, quebrando, quebrando. As pequenas se espatifaram. E aí, eu acho que foi porque eles poderiam ter soltado uma coisa. Não, não vai, não vai, não vai. O cara acabou. Aí, encheu. Vocês lembram que a gente ia para a praia? Tinha aqueles caras com um feltro. Aí, tinha um monte de coisa mal... Mal produzida, né? Tinha tudo borrado. O xerox. Xerox do xerox, da capa do disco, do CD. Aí, tinha um monte de música. E as pessoas, nem todas, elas têm essa apreciação da qualidade. Eles querem ouvir em casa. Entendeu? O verão, né? E depois, quando veio o pendrive? Com as playlists? Então... Não, porque antes disso, tinha aquele CD que... Também. O CDR, se fazia arquivo. Aí, veio... E assim, vai continuar. Só que são coisas assim. Eu acho que... Eu acho não, isso é óbvio. Tudo sobrevive conforme se adapta. E aquilo que não se adapta, morre. Sem Darwin, né? Pois é, né? Então, mas assim... Então, eu acho isso. Que a forma... E daí, na pandemia, foi um desespero, gente. Essa pandemia, pra todo mundo... Se você saiu ok emocionalmente, você não estava na pandemia. Você não estava. E eu, que sou muito amiga de músicos, tudo bem, gente? É desesperador, não tinha o que fazer. É desesperador, né? Não tinha. A gente que não é músico, já não sabia o que fazer da vida. Imagina quem vive disso. Aí, o que que pegaram? Live. Live. Pegaram, é que o Facebook já está meio... Porque, né? Ele está balançando, mas não cai. Faz tempo, né? Balançando, mas não cai, faz tempo. E eu que pudesse empurrar. É. Só brigam. Mas, na verdade, assim... Aí, o YouTube se destacou também, né? Claro. Sim, o YouTube e os shows de live, gente. Ali que foi como começou. Eu acredito que talvez tenha sido a melhor época, sei lá, dos últimos 100 anos para se ter uma pandemia. Porque, pelo menos, você... Embora, claro, foi horrível, mas, pelo menos, você teve a pandemia numa época em que se podia fazer esse tipo de coisa, né? Se produziu alguma coisa de casa. Às vezes, até aquela pessoa que não tinha nada a ver, mas que perdeu o emprego, era aí... Tinha uma bandida de fim de semana, tomou coragem, falou, agora estou fodido mesmo, vou gravar alguma coisa, né? Então, a melhor época que teria para isso acontecer, né? Então, vocês não têm... Ah, entrevistas, esses podcasts, mas, assim, lá, online, nossa, o pessoal fez dinheiro, conseguiu promover, e o pessoal que está começando o podcast começou a ter realmente... Porque daí não é você indo atrás da pessoa. A pessoa não precisava ir atrás do podcast. Isso democratizou muito a forma de você entrevistar as pessoas, de falar dos conteúdos. Eu tenho amizade com muita gente de banda grande, Brasil. Os caras já estavam desesperados. não tinham o que fazer. Era viver do dinheiro que estava guardado. Gente, isso é desesperador. E muita gente para pagar, né? Você... Porque o cara ali que está ganhando com os riscos dele não vai ter o... Nem se falou, ter o holding, ter o técnico de som. E como é que você vai dizer para essa pessoa assim, ah, bichão, espera? E a família dessa pessoa, como é que fica? Aliás, você falou do Alok, que o teu neto gosta de Alok. Eu também. A história que eu ouvi, que é um cara, aparentemente, muito de gente boa, cara, que ele chegava, tipo, eu vou botar, sei lá, acho que um jatinho, um negócio. Não, vou vender, porque para mim o importante é pagar essa galera. Meu, olha que foda o exemplo do cara. Sim. Entendeu? Não deixar as pessoas... manteve, né? Claro. Se não me engano, o Kino Reeves teve uma história dessa no show. No show, não, desculpa, num filme. Que deu um embrólio ali, eu não sei o que lá. Ele já é conhecido por ser o cara mais legal de Hollywood, né? Sim, sim. Ele é muito gente boa, né? Sim, tem uma história incrível. Eu sei que ele vendeu moto, alguma coisa assim, mas enfim, ele pegou a galera e arregou mesmo, arregou. Todo mundo. Uma pessoa assim, ele nunca vai ser um chefe, ele é um líder. E o líder, você quer ir atrás dele. É diferente, exatamente. Entendeu? E a música passou muito por isso, né? Sim. E aí, a gente tem agora esse novo momento em que as pessoas lançam EPs, mais do que discos, porque fica mais fácil de entrar em playlists, mais fácil de você vender tua música individualmente. O que interessa é a música de sucesso, não é nem o álbum mais doido. É, é. Na verdade, não se compra mais disco, né? CD, nada. É, eu ainda estou preso nisso. E eu gosto. Assim, de tentar ouvir o álbum inteiro. Ele lançou agora, esses dias, o álbum novo do Crisium. Eu tento dar o play. Eu conheço ele. Cara, eu sou apaixonado pela banda. Ele estava aqui em Curitiba esses dias. É mesmo? É bem amigo da Marielle, eu conheci ele lá no Sesc Pompeia. Legal. Os irmãos. E aí, o que acontece? Eu tento escutar da primeira música a última música. Para realmente ter uma experiência do disco. Porque tem alguns álbuns que são justamente feitos para você ouvir do começo ao fim, né? Não com músicas individuais. Não, né? Eu risco dizer para você que todo mundo cria o álbum, seleciona as músicas, coloca naquela ordem, que é para tentar criar uma ambientação no disco. Você vai colocar aquilo e é como se você estivesse assistindo um filme no começo ao final. É. E nesse meio tempo também, durante a pandemia, a Margot também resolveu se reinventar em algumas coisas, juntou um monte de coisa e montou um brechó muito do legal. Capaz! Que durou pouco tempo, porque logo chamaram ela de novo para uma rádio, né? Eles não conseguem ficar longe dela, a gente também não consegue ficar sem ouvi-la. Obrigada. Mas o teu brechó também é uma ideia que pode vir para o futuro para voltar, né? Vai voltar. É que assim, na verdade, eu sou apaixonada por moda há muito tempo. Sim. Há muito tempo. Uma coisa que eu ordei da minha mãe, né? E, por exemplo, eu já tive quatro blogs de moda. Eu tenho um quinto que está estacionado, eu volto, eu faço um período sabático, mas fico sabática do que vou. Porque assim... Tu estudou com a Hercovite. Eu tive um curso com o Alexandre Hercovite. Então, e amiga da Dani Brito, né? E outras pessoas, assim, da moda aqui de Curitiba. Vitor Sálvaro, que me ensina muita coisa. É a moda, ela já é uma coisa para a minha vida, mas é muito forte. Então, eu sempre pensava, mas um dia eu quero, um dia eu quero, um dia eu quero. E daí veio, e eu já estudava e assistia muita coisa da Viviane Westwood sobre reciclagem. Há muito tempo. Eu já escrevia sobre isso em 2006. Nós estamos em 2022 num dos blogs que eu fiz para a RPC. Num dos blogs. Fiz três lá, né? E daí o que aconteceu foi o seguinte, eu falei assim, está na hora de eu fazer outra coisa. E não é nem se inventar, é dar a chance. É. Sabe aquele negócio que você fica postergando? Dá a chance para aquela coisa que você gosta. E põe na gaveta. E põe na gaveta. E de repente a coisa acontece e vem na tua cara. E diz assim, Margot, é agora. Sim, eu precisava me inventar. E aí eu fiz. Daí o que aconteceu? Aí eu fiz ele num lugar, depois a gente trocou de imóvel. E quando eu abri ele, era dia 4 de dezembro de 2021. E dia 6, me chamaram para conversar lá na Alfa. e eu não sabia o que era. Eu pensei que era um pacote de locução que eles queriam para uma rádio, fazer o prefixo, o institucional. E daí o negócio virou. Daí há dois dias eu já estava no estúdio. Olha, o negócio foi entre o dia 6 e 9. É, não era para ser o brechói. Semana. É, não. Daí ele continuou. Não, naquele momento. Só que daquele jeito, né? É, porque, como eu falei, três anos para pegar o primeiro emprego na estação, eu acho que eu sou um pouco teimosa, né? Focada. Daí aconteceu que estava sendo um disse de serviço. Eu entro no ar às 5, lá na Alfa, então eu saía do brechó no alto da 15, às 4, para ir com o tempo, e as pessoas chegavam lá às 6 horas, Margot, cadê você? Mesmo eu publicando que só iria até às 4, e eu estava trabalhando 12 horas por dia. Cheguei a trabalhar 14, eu tive uma exaustão num domingo, e eu perdia muito cliente, as pessoas iam lá e eu não estava, porta fechada, então eu falei assim, gente, Você vai tratar mal? Vamos engavetar mais de uma vez, mas quem faz uma, faz duas, faz três, caiu, levanta, caiu, levanta, é, bora! Daqui a pouco aparece de novo e está tudo certo. E eu vou falar para você, tanto moda zerada, tal, roupa nova, quanto brechó, reuso e tudo mais, isso é uma coisa que eu tenho essa cultura há muito tempo. Esse, e eu já sabia que esse era o futuro da moda e já está na Europa há muitos e muitos anos, aquela época lá de 2006. Nossa, hoje o mundo só fala disso. Mas é que é necessário, gente. É necessário. Você vai pegar, tá, eu tenho uma blusa que eu uso, um algodão bom, uma coisa, né, de qualidade, aí eu enjoo dela, eu realmente não aguento mais. Mas, por que não fazer uma troca? Por que não, entendeu? Ou eu posso pegar ela e customizar, a gente não faz sentido ficar usando fast fashion, né, coisa descartável, o que vai, para se fazer isso, tudo, enfim, não é, como é que a gente diz? O planeta, a nossa situação financeira no mundo não... Não se sustenta, né? Não se sustenta. Não é sustentável. Cara, eu usei muita roupa que eu ganhei de amigo meu, que eu ganhei assim, o cara não usava mais, aliás, um abraço para o Etienne, usei muita roupa dele, muita mesmo. vou começar uma lista de pessoas da minha família e amigos. Camisetas, camisa social, bermuda, óculos escuros, quanta coisa eu herdei dele, Não, e a adolescência, né, o que é de um é de todo mundo, nada de ninguém. Eu sou irmã do meio, então eu herdei muito a coisa da minha irmã mais velha. E a amiga da escola, aí você, eu vou contar o minissai, aí você vai contar o salpeto, aí empresta esse, troca essa. Então, gente, é isso, é isso. A nossa, eu não digo que é o futuro tipo uma nova ordem vigente, mas a nossa realidade, agora tá pedindo isso. Olha aí, se a gente parar pra pensar, sempre que você vê a imagem de um lixão, boa parte do que você vê no lixão é roupa. Sim. Não é? É. E você vê aquelas calças, eu ia batendo, aquelas calças retorcidas no meio do lixão, você fala, caralho, quanta roupa jogada, cara, e faltando roupa no mundo pras pessoas. Não, e assim, tem uma coisa muito feia, muito feia, que é assim, que são aquelas sobras, porque foi produzido um número a mais, né, e daí a empresa que mandou fazer, ela é uma super de uma marca e ela não vai querer que você pegue aquelas 15 calças e venda sem etiqueta. Claro. Exato. Porque pertence ao corte deles, ao nome deles. Aí vai parar no outlet, às vezes vai parar no outro lugar. Quanto maior a marca, mais rigoroso. E o descarte de roupas que sobraram ou que saíram com um pequeno defeito, às vezes um ponto, não é nem um buraco. Sério? É descartado. Lixo. 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 Não pode ser usado. Podiam transformar em retalho e dar. Ah, reaproveito. Mas é que é uma coisa tão louca desse troço do dia a dia da correria que pra uma empresa gigante isso não entra. E viraria um custo a mais, né? Sim, não para. A minha mãe, ela é da costura. Costura desde os cinco anos de idade. Preciso não conhecer essa mãe, viu? Médica com cortinas. E ela pegava todos os retalhos da época que ela costurava mais e ela dava pro... Ai, peraí que eu vou lembrar. Na época que ela fazia os moletons. Não, 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 não. Já mais pra cá. Ela pegava e ela juntava ela juntava muito retalhos porque diz que quem tem Parkinson uma forma de você tratar o Parkinson é você fazer costura, tricônia, e assim. E ela doava uma instituição que a avó do Ellen, se não me engano, frequentava, tratava lá o Parkinson e ela dava os retalhos e presteazinha fazia o legal. Você vê como tem utilidade? Tem. Emprega muita gente. Eu só não sabia que era terapêutico. Muito oportunidade. Muito legal. Pra quem tem Parkinson diz que é um negócio excelente pra eles. Bom saber disso. Então, daí eu peguei o brechó e daí eu recebi muita doação, praticamente foi só doação. Aí teve aquela coisa de investir, e algumas coisas novas e não é só roupa, é calçado, é acessório. Você acabou customizando muita coisa que veio pra lá, né? Costumizo. Engraçado, assim, tipo assim, as peças que eu tenho conseguido customizar, eu nem fotografo, porque vai antes. Muita encomenda também. Acaba não ficando registrado. É, eu acabo não fazendo hoje em dia, quase... Não, eu não faço mais nenhuma peça eu fazer. E fotografar para vender. Você tem vontade de lançar a tua marca? Muito. Ah, quem sabe? Eu tenho desenhos desde 2010 prontos. Uou! Só que assim, não é... Aí é que tá, por que que os meus blogs eu fui fechando? Ia pegar a parceria no tempo que o blog tava em alta, não tinha negócio do YouTube. Aí o que que a Natura respondia? O Boticário, a Avon, aquelas coisas de parceria que a gente precisava, né? É, pra blog, olha, é muito legal. Mas não é o tipo que a gente, que os nossos consumidores, as consumidoras e tal, vão usar. O público-alvo. É, porque o meu negócio era muito online com semanas de moda do mundo inteiro, novos nomes, grandes grifes, grandes mesons. E aí o que acontece é o seguinte, os blogs que estavam vendendo mais e tal, eles têm o quê? A roupa da novela, as Kardashians, e tem umas coisas... É, uma definição, eu prefiro não dizer as minhas. Eu não quero fazer isso, eu não queria fazer, e eu não tinha conhecimento pra isso. Então eu fazia uma moda muito moda mesmo, assim, né? Tendência, lançamento, e não tinha Kardashians, não tinha tênis novela, não tinha roupa que pegava no comércio, daí eu falei assim, então tá, tchau, não foi mais foco. Não foi o momento, né? Ainda há de surgir esse momento moda de Mar do Brasil. Ah, vai, vai, vai. Primeiro vamos botar de novo esse... Porque tem todo um planejamento, não é bem assim, eu nunca trabalhei com nada de venda, sempre fui funcionária dos outros, tem todo um processo pra fazer ele andar, e daí vê a questão de também roupas novas, tendência e tal, e depois vê, né? Solta essa criatividade toda que tá presa aí dentro, e uma hora vem. Muito quero. Gente, eu tô amando essa conversa, mas se deixar, a gente fica até semana que vem conversando aqui, viu? Então, eu já gostaria de, pra encerrar esse programa, pedir se você gostou, que você que ficou até aqui agora, escreve teu comentário, deixa o joinha, recomendo esse programa pra algum amigo, algum fã da Margot que tá aí, que você conhece, que vai querer conhecer essas histórias de bastidores, de bandas, quer mandar uma pergunta também, manda aí, de repente a gente responde também, né Margot? Eu, bom, eu adorei o papo, e é que nem você falou, se deixar, nós vamos até amanhã de manhã, mas antes eu quero pedir pra que ela deixe suas redes sociais aqui, hoje em dia é no Instagram, porque ali eu me divirto, é? Aham, a vida ficou outra, depois que aprendi a fazer aquelas dublagens de filminho, me filmar com a base de outros, porque eu me divirto, mas eu dou muito a vida. E você é arroba margotbrasil. É arroba margotbrasil. Ah, sim, tudo assim. É, e também tá na rádio. Eu tô na rádio, na Alfa 90.1, que é uma rádio, que é uma franquia de São Paulo, uma rádio bem legal. Só toca revimento? Não, é uma rádio de perfil adulto, perfil adulto, assim. De gente que vai no Gato Preto. Acho que é, de gente, tipo, de rebolado, que a galera não tem saída pra tudo. Vamos lidar com isso. Entendeu? Aquele dia que eu fiquei assim. A Nazareca. O meio da Nazareca. E você tá, e você tá, a igreja tá assim ainda, olhando pro nada. Qual que é o teu horário lá na rádio? Das 5 da tarde, às 10 da noite. Diretão, só transmitindo. É, na Hora do Brasil, eu fico lá. Só para os adultos. É, tem xadê, tem... Ah, eu gosto de xadê. Dua Lipa, tem Elton John, tem Thier. Smooth Operator. Mariana Nolaico, tem muita coisa nova, muita... Tem muita coisa bacana. Agora, rede social mesmo, que eu gosto hoje em dia... É o Instagram. Instagram. Eles salvaram a minha vida, porque o Facebook é só briga. É, falta de respeito. Eu tenho a minha página lá, Barco Brasil. Facebook, rede social, mas aqui tá atualizadinha. É, onde eu fico brincando, postando besteira, porque, gente, a vida não é... Eu não sei se foi niche, mas eu acho que foi niche que falou, você advogado deve saber, a vida sem música seria um erro, e não há muito mais o que fazer nela, a não ser se divertido. É, e é com essa última frase da Margot, então, nós vamos nos despedindo hoje. Meu nome é Paulo, essa aqui é a Lana, você está, toca podcast, semana que vem tem mais, e não se esqueça que se você não der o like, seu dedo vai cair. Tá bom? Um abraço. beijo galera, até semana que vem, Margot, obrigadão. Obrigado, obrigada, 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 Adorei. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho